Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Verna e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com táticas de guerra muito melhores do que eu e você, Paquito. Eu tenho de tática. Como é que vocês sabem? Você nunca fez uma guerra de travesseiro? Uma barricada. Eu faço uma barricada e você não consegue transpassar essa barricada. Cara, eu passei boa parte da minha infância brincando de forte Apache. Você não tinha zarabatana que a gente tinha quando era criança. Sabe o que é uma zarabatana? Eu já tentei fazer muitas vezes e nunca consegui. Uma mamona. Você já fez guerra de mamona? Cara, já. Sabe uma coisa que eu fazia? A gente podia ter ficado cego nessas guerras. Pensa bem. Eu fazia um negócio que era muito perigoso, velho. O que? Que a gente chamava de caninho. O cara batando ao contrário ali em vez de formar isso. E sugar a roda, velho. A gente fazia um negócio que chamava caninho. A gente pegava um caninho de PVC, cortava um dedo de luva, botava uma pedrinha dentro e... Nossa, velho. Perigoso demais, cara. Demais. Eu fazia uma coisa que é mais perigosa ainda. Chamava a gatumia. Oh. Sabe o que é gatumia? Sim. Tudo apagado. Sim. Cinco moleques dentro de um quarto. E, mano, faz um miau e todo mundo vai atrás da porrada no negócio, entendeu? E aí, cara, é brincadeira de idiota, né? Idiota, idiota. Eu vou fazer uma coisa talvez mais perigosa. O quê? Eu comia manga com leite. Não, você fez isso? E tá vivo? Tô vivo, cara. Manga com leite? Manga com leite. Não podia também... Deixou sequelas ou deixou sequelas? É, deixou. Olha como ele tá. Outra coisa que minha avó falava é que não podia fazer careta na frente do espelho. É verdade. Se mudasse o vento, você ficava com aquela careta. E você testou bastante, pelo menos. Fez uma em cima da outra e foi acumulando. É, pergunta pra tua mãe, tá? O animal. Galera, é o seguinte. Gente, se você quiser participar aqui dessa live, você tem que virar um membro do nosso canal, tá certo? Exatamente. Porque essa é uma live muito especial e a gente vai abrir participação aqui pras pessoas muito especiais do nosso coração. Que são os nossos membros, o Mike Baguncinha e o Ronaldo Bene. Exatamente. Então se você não nasceu abençoado igual o Mike Baguncinha e o Ronaldo Bene, então você tem que se tornar membro pra participar aqui dessas nossas lives especiais, tá certo? Então não ficamos escondendo, não. É... Torne-se membro e vamos que vamos. Vamos que vamos. Antes de falar aqui com o Júlio, eu quero falar com você que tá em casa da nossa promoção especialíssima da Insider, que é a nossa patrocinadora que você já conhece. Você que acompanha o Inteligência já sabe que eu sou apaixonado pelas Tech T-shirts, as meias, os moletons e as cuecas da Insider, não é mesmo? Mas olha, eu vou dizer pra vocês que quem usa as cuecas da Insider não quer saber de outra. Pra vocês terem uma prova, assistam o episódio aqui com o Carioca... Com o Carioca... Com o... Ceará. Com o Ceará e com o Mendigo aqui. Que a gente ficou de cueca da Insider aqui. E a gente provou que elas esticam e depois voltam sem enrolar. Que a gente colocou até aqui. Sem esgarçar. Sem esgarçar. Exatamente. São mega confortáveis. Não enrolam. São fresquias. Uma delícia. E essa semana é a última chance, não é, Paquito? Isso aí. De conseguir descontos incríveis que podem chegar até quanto? Quarenta por cento. Repita. Quarenta por cento. Com a voz do Silvio Santos. Quarenta por cento. Clube Bolsonaro. Olha só quarenta por cento. Do Luan. Do meu companheiro. Estou quarenta por cento. Do meu tio Edmir. É quarenta por cento, Rogério. O cara sabe mesmo, cara. Então aproveita aí pra comprar casacos, calças, shorts, além dos kits. O kit de tech t-shirt, kit de cueca, starter pack, uma tech t-shirt... O starter pack que vem, tem uma tech t-shirt, uma cueca e uma meia, né? Isso, exatamente. E muito mais. Então aproveita e clica no link da descrição ou acessa o QR Code na tela porque aí o nosso cupom é ativado automaticamente. Exatamente. Automaticamente em francês, você sabe como é? É, automatique. Exatamente. Cara, perfeito a tua pronúncia. Em italiano? É, automaticamente. É só fazer a mãozinha. Essa mãozinha. E tem presente aqui pra ele, né? Exatamente. Olha, eu ganhei um presente pra seu amigo Robelix aí. Ô, moxa vida. O que será, cara? É, que são camisas... Deve ser o kit, né? É o kit completo. É meia... Pra mostrar pra galera ou não precisa? Não precisa, mas é... É uma... Se quiser, aí... Quiser fazer igual o Ceará, hein? É. Vestir... Eu vou dar, então, o meu relato sobre a cueca da Insider, que eu ganhei aqui. Você ganhou aqui, já usou, e aí? Já usei, e realmente é tudo que falam. Eu nunca fiz esse teste de levar até a cabeça, igual vocês fizeram. Não, até a cabeça não. Até aqui, ó. Até o mamilo. Até a altura do mamilo. Eu nunca fiz isso. Mas é que realmente é confortável. Realmente não... Não esgarça, não perde a cor quando lava. É difícil, né? Você falar, assim, de um produto que... Todos... Todos os grandes canais, né? Todos, digamos assim... Estão anunciando, né? Estão anunciando, mas realmente, gente, não é porque... Não é porque é uma marca famosa que... Cara... Tech T-shirt, mano, eu uso. Eu viajei... A última viagem que eu fiz agora... Aqui pra cá, ó. Pra Israel... É. Pra Israel eu fui só com quatro, cinco camisas da Insider e me salvou lá. Então é isso, gente. Aproveita clicando aí no link... Ou no QR Code... E é nóis. É nóis. E hoje a gente vai falar... Tem assunto, hein? Tem. João, obrigado demais por ter voltado aí, né? Você já tá ficando já sócio da gente. Então aproveita aí... Comprei a foto. Comprei as suas credenciais aqui pra tua câmera. Por que você está aqui? Quem é você? Bom, quem sou eu? Eu tenho um canal chamado Sala de Guerra. É um canal sobre história militar, história das guerras, né? Então agora a gente recentemente aí chegou a marca de 700 mil inscritos. E estamos... Bateu um mínimo daqui a pouco, hein? Vamos tentar. Vamos tentar bater a meta. E depois você sabe que... Dobrar a meta. Dobrar a meta. E por conta disso, recentemente, né, tivemos uma alta aí na popularidade dos temas relacionados a Israel e Palestina, a guerra que está acontecendo na região. E, assim, por conta disso a gente resolveu fazer esse programa especial aqui sobre justamente essas armas de Israel, né? Ou a doutrina militar de Israel e como é que ela evolui ao longo do tempo de existência do Estado. Falar de Israel é falar de guerra. Falar de guerra é falar de Israel. Por quê? Porque é indissociável. Eu lembro que quando eu estive lá, eu estive agora, né, pós o que aconteceu 7 de outubro. Teve agora, mês passado. É, eu estive em fevereiro, viagem de turismo. Eu percebi a diferença nessa última vez que eu fui, completou um mês depois de 7 de outubro. Então, cara, é uma sensação de guerra mesmo lá, de alerta, de perigo, pessoas nas ruas. Pessoas protestando, pessoas falando sobre... Falei com sobreviventes e tudo mais. A gente fez até um programa especial com o André sobre isso. Cara, e aí eles me falam, não, o Israel sempre esteve nesse estado de alerta de guerra. Só que a gente, como turista, não percebia, né? É. Por que isso? Porque sempre foi ameaçada pelos vizinhos? Que Israel nasceu num lugar, né, ou, digamos assim, foi criado num lugar que não tem qualquer tipo de simpatia com a causa, com as pessoas, com a religião, com nada, né, de que constitui o cerne do estado de Israel, né? Você tá no meio, literalmente, do mundo árabe, que é o Oriente Médio, o mundo árabe. É o cerne. Cercado. Cercado. Inclusive, tá próximo ali de locais super sagrados pro... Pros muçulmanos, né? Pro islã, né? Que é a mesquita de Al-Aqsa, que tá lá em Jerusalém, né? Então, a instalação de um estado nacional judeu nunca foi bem visto. Recentemente, aí, alguns países da região, primeiro o Egito, posteriormente a Jordânia, depois ali alguns dos Emirados Árabes, né, e agora quase, quase, né, a Arábia Saudita. Eu acho que foi até um dos motivos, né, tanto que foi... Por trás, aí, do... As motivações, né, justamente melar essas negociações entre a Arábia Saudita e Israel, que deixariam os Estados Unidos sorrindo de orelha a orelha. Total. Mas foi... Algo que parece, jogou um baldão de água fria em cima, né? E no mapa da geopolítica mundial, o Israel, ela é muito importante pros Estados Unidos, né? Extremamente. Olha... Tem uma pontinha lá. Israel é um país que tem um dos serviços de inteligência mais elogiados, mais estudados e, pode-se dizer, inclusive, mais temidos do mundo, né? Mossad? O... O... E entre outras agências, o Mossad. Ah, é? É... Mas nós estamos falando de um serviço de inteligência que não tem o menor pudor em agir fora de suas fronteiras, com ou sem permissão da nação, é... Da nação na qual eles estão operando. Ah, é? É, é. Na surdina os caras agem? completamente na surdina sem qualquer tipo de autorização, sem qualquer tipo de digamos assim sentido de pedir permissão de se sentir autorizado a agir ou não eles simplesmente agem não estou nesse momento aqui questionando a validade ou não validade das ações simplesmente o fato de que foram assim que ocorreram a mais destacada dessas ações talvez seja a captura e deportação forçada de Adolf Eichmann exatamente que foi ali no final dos anos 50 ou em 1960 na Argentina porque a Argentina da época tinha um governo que estava assim abertamente acolhendo alemães nazistas acolhendo ex protagonistas de ações bastante criminosas do terceiro Reich esses e outros caras que tinham simplesmente sido soldados pessoas da época mas entre essas pessoas muitos desses caras criminosos de alto nível você está falando de Eric Priebke está falando de Adolf Eichmann está falando de em algum ponto Mengele ele chegou a ficar na Argentina há algum tempo mas depois veio para o Brasil acabou se estabelecendo ali na região aqui no sudeste no litoral carioca né mas em 60 inclusive se não me engano foi em 60 né e o Reich Priebke foi capturado ele aliás fizemos um programa especial sobre os nazistas aqui do Brasil assistam foi muito bacana nazistas no Brasil ou nazistas no Brasil no Brasil no Brasil que vieram aqui que foram ou descobertos que morreram aqui e foram descobertos depois tinha um cara que era aqui da supervisor da Fox é exatamente supervisor da Fox os caras mudavam o nome eu também não lembro mas falamos muito dele que foi feito um documentário sobre isso e o diretor veio aqui junto com um pesquisador é esse cara aí tem o Kukurs que inclusive foi morto pelo Mossad no Uruguai né mas morava aqui é e tem o caso mais famoso né o Reichman nos anos 60 e o Priebke nos anos 90 né graças a uma uma pisada na bola dele mesmo né é o Priebke é Erich Priebke foi o o oficial responsável pela tentabilidade vamos dizer assim do massacre das forças de Atinas em 40 o cara que foi preso aqui no Brasil trabalhando na Volkswagen era o Franz Stengel isso é está falando daquele assassinato de Bonique que os caras foram atrás de cada um não não porque teve isso também justo justo mas aí é o seguinte eu estou falando do nazistas que foram capturados né na Argentina que se estabeleceu na Argentina e o Priebke foi somente no começo dos anos 90 caramba ele já estava velhinho já estava velhinho e aí ele resolveu que já tinha dado tempo suficiente que ele podia falar e aí e aí aí pediram um mandato de prisão na Itália e a Argentina deportou ele né deportou ele pra lá e ele ficou preso até morrer até lá em Roma ele morreu na cadeia era o prisioneiro mais idoso da Europa quando ele morreu ele morreu em 2000 e alguma coisa em 2010 11 12 alguma coisa por aí nessa janela de mais de 100 anos ele morreu mas ele foi o cara que contabilizou né e o curioso é o seguinte que a a forma pela qual ele foi condenado não foi pela eliminação pela morte pelo assassinato daquele número de pessoas porque ele matou um pouco a mais foi por isso que ele assassinou um pouco a mais passou da conta entende porque foi o seguinte foram os partizantes italianos lá em Roma eles colocaram uma bomba numa carroça né e essa bomba foi explodida quando passava ali um grupamento da SS e ali se eu não me engano foram mortos cerca de 25 26 soldados outros foram pra outros foram pro hospital né e aí o Hitler ficou furioso com aquilo né o Zadir as palavras dele da resistência italiana e ele mandou executar 100 italianos pra cada soldado morto mano aí quando chegou no Kesselring que era o comandante do Mediterrâneo né o Kesselring viu aquele número e falou não reduz isso aí e aí subeteu a proposta de 10 e aí foi aceito a proposta de 10 ou seja teria que matar 260 caras né 200 por aí eu sei que nesse meio tempo mais 4 morreram no hospital e aí subiu pra 300 o número de pessoas que teriam que ser mortas né e aí o pessoal o comando militar alemão em Roma na região de Roma começou a olhar em presídios né pra ver se conseguia essas pessoas e tiveram que na verdade pegar gente aleatória mas o PRIB que foi o cara que foi responsável pela lista sim e forças ardeatinas são algumas cavernas que tem ali perto de Roma se não me engano são minas e as pessoas foram executadas lá dentro só que passou da conta tipo passou algumas pessoas da conta foi por conta disso ah é que ele foi condenado não foi porque ele tava lá conseguindo 300 foi porque passou da conta aí acabou que essas mortes extras aí condenaram ele né e ele ficou preso até o fim da vida dele mas enfim tem a questão isso aí não tem nada a ver com Israel isso aí é questão italiana mas Israel a ação da inteligência israelense foi a captura de Eichmann na Argentina sem qualquer conhecimento do governo argentino sem qualquer autorização do governo argentino eles foram lá para colocar ele no avião é pegaram o cara tava chegando em casa fizeram uma fecharam fecharam ele fizeram uma emboscada uma emboscada a palavra é essa fizeram uma emboscada para ele colocaram ele numa Kombi amordaçaram isso aqui só tiraram no aeroporto né aí ele viu já tinha um avião esperando ali já era tchau tchau coisa parecida aconteceu com o Barbie né o Klaus Barbie mas você fala do filme da Barbie eu falei com a relação o a Benheimer é mais mais é o Klaus Barbie é outro cara é o carniceiro de Lyon aí é outro cara que inclusive teve essa essa deportação também para a França né teve uma deportação ele tava vivendo aqui na América do Sul por que para a França porque ele os crimes foram cometidos na França então o Barbie Barbie foi foi julgado lá na França e o Eichmann foi importante para caramba né para mostrar para o mundo os horrores do justamente porque ele foi o cara da logística é ele foi o cara que o que o o Reinhard Harding né ele desculpa Harding é outro cara Reinhard Heidrich né o Heidrich ele simplesmente deixou a questão toda na mão do do Eichmann organiza isso aí para mim e aí poucos dias depois o Heidrich foi morto lá em Praga né foi assassinado lá em Praga então o negócio realmente ficou na mão dele ele foi o cara ah o trem tal esse trem tal tal local aqui baldei aqui tal então foi ele que foi o responsável por isso tudo inclusive né vazou essa informação anos depois que o Mossad tinha a localização ao mesmo tempo os paradeiros de Eichmann e Mengele é mesmo isso e aí eles tiveram que fazer uma escolha porque a captura de um alertaria o outro né é e aí eles perderiam o traço e aí fizeram a escolha pelo cara mais alto pelo figurão mais alto e aí foi para trás do Eichmann ajudou o Mengele a continuar continuou vivo continuou escondido a rede de apoio dele sumiu com ele e ele acabou falecendo lá no Rio de Janeiro né não é ele foi ele que morreu em Bertioga é Bertioga foi em Bertioga dizem que foi assim né que ele já estava mais velhinho assim e aí foi para o mar ali e sofreu um um repentino caiu na onda e morreu é e aí a gente tudo isso a gente está falando por causa da inteligência né justo da inteligência israelense que é que é por por todo esse esse motivo de estar no meio de um barril de pólvora teve que teve que existir né desde o começo ela teve que ser desenvolvida ela teve que se hipertrofiar desde o começo né se infiltrar mesmo e conseguir informações e tomar atitudes não é só a questão de conseguir informações é ela é uma bomba atômica ela está sempre atuante do Irã né sim tem um inclusive você sabe que inclusive tem um caso de assassinato de um é cientista brasileiro eu creio que era militar inclusive é relacionado no hotel em São José nos Campos por quê? ele estava envolvido por conta do programa nuclear brasileiro sério é ué porque é muita coisa é assim isso é uma história que continua assim um pouquinho nevoada né mas o Brasil tentou ter seu reator nuclear né é no começo dos anos 70 né Brasil foi um dos primeiros países para aqui na América realmente conseguir acesso a tecnologia nuclear sensível né junto com isso aí graças ao trabalho do almirante Álvaro Alberto inclusive é o cara que está batizando o submarino nuclear aí né o nome já morreu há muito tempo isso depois de não antes 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 o Brasil estava em vidas de conseguir um ali para 1970 eu acho em vidas de conseguir um reator nuclear da Westinghouse norte-americano não sei só que aconteceu uma coisa paralela a isso né alguns anos antes nos anos 60 a Índia tinha comprado um reator canadense e o reator indiano que foi comprado do Canadá era para uso era para uso de produção de energia né é só que se você mudar as configurações do reator um pouco você faz um reator de produção de plutônio né nós já discutimos essa outra live mas enfim sobre o aí você consegue fazer você consegue produzir plutônio nesse reator e o plutônio é a matéria-prima para o dispositivo nuclear e aí a Índia foi o primeiro país pós tratado de não proliferação o TNP tratado de não proliferação nuclear que é o chamado clube dos cinco Estados Unidos França Inglaterra Rússia e China são os países que tinham bombas atômicas eles fizeram essa associação aí né para ninguém mais ter bomba atômica e aí a Índia sorrateiramente conseguiu fazer a dela né e aí eles explodiram a dela se não me engano em 70 e aí para o paquete cara mas é 71 74 entre os 71 e 74 eles explodiram a deles e aí quando os indianos explodem a bomba atômica deles a Westinghouse paralisa a negociação porque se os indianos fizeram vocês vão fazer também é entendeu aí levantou a lebre né é e aí 74 74 e aí eles eles fazem essa paralisação e aí o Brasil vai para a Alemanha ocidental né buscar seu reator e seu reator é construído aqui a partir do final dos anos 70 né em Angra Angra 1 depois Angra 2 e até hoje tem a Angra 3 aí em construção mas é um reator alemão né não é um reator norte-americano como inicialmente deveria ser e aí o programa nuclear brasileiro ele tem essas essas dualidades né nos anos 80 ainda 70 e 80 é porque existia o objetivo velado de construção do dispositivo nuclear brasileiro porque o dispositivo nuclear brasileiro era considerado algo digamos assim essencial para a manutenção de soberania do país né quem assinou o TNP no Brasil se não me falha a memória foi Fernando Collor caramba entendeu então antes disso o Brasil não era signatário oficialmente o Brasil podia ter bomba atômica né mas quando o Collor assinou isso e ele quis realmente assim abrir a economia brasileira foi isso que ele fez abriu a economia abriu politicamente o Brasil para muito mais parcerias no exterior ele ele inclusive deu um fim ele deu um fim no programa nuclear brasileiro da bomba atômica brasileira tem uma cena famosa ele vai lá na Serra do Cachimbo no Pará no túnel que foi cavado para testar a bomba atômica brasileira e ele coloca uma pá de cal tipo tem uma foto simbólica simbólica uma pá de cal no programa o Collor em cima desse buraco lá na Serra do Cachimbo a pá na mão não sei cara na minha cabeça eu tenho isso não pode ser aquele efeito Mandela né eu imaginei isso não será que tem essa foto existe cara essa foto existe aí o o Collor fez isso ele fez ele colocou um ponto final mas se a gente fosse fazer um exercício de futurologia como seria se o Brasil tivesse uma homocular a gente teria mais voz nas decisões a gente seria tratado diferente ou a gente já teria explodido essa merda por alguma falha algum engano quando a gente tem um olha lá você não imaginou não cara ele e o narigão dele será que é calmo e parou parou a gente tá falando é cal não é cal é tá tem que ser cal tem que ser cal porque a piada é essa não é possível jogar uma a ousa aqui vou jogar talco não é cal vou pôr na pá de cal no negócio o que você acha então é mudaria e uma bomba atômica não é nada você tem que saber entregar a bomba atômica tem que poder entregar a bomba atômica entregar que você fala o que que é levar até o alvo né ah sim não adianta só ter a bomba atômica você tem que ter um míssil um bombardeiro estratégico uma coisa desse tipo então o Brasil tem isso não tem então a gente teria que ao mesmo tempo desenvolver uma uma tecnologia uma tecnologia de um lançador né de né na verdade um míssil a gente chama isso de como é que é é míssil de míssil balístico de médio alcance medium range ballistic missile o termo é esse é MRBM existe o ICBM que é um negócio muito mais complexo que é intercontinental ballistic missile mas esse seria o MRBM e aí não é algo que seja oficial e nem é algo que eu que eu vou dizer que que eu possa comprovar com fontes sólidas mas existe conversas de bastidores que indicam que o famoso VLS na verdade tinha essa função como digamos assim função dual né entendi primeiro porque ele é fruto de um programa 100% nacional existia uma alternativa de uma parceria francesa que resultaria eventualmente no foguete Ariane né e que foi rejeitada em 79 e o Brasil optou por essa por essa esse desenvolvimento 100% nacional né de um foguete 100% sólido inclusive se você olhar lançadores de satélites raramente você vai encontrar um que é de propulsão sólida 100% sólida porque tem um rojão né como é que você vai ter precisão para injetar satélite numa altitude precisa com um rojão é difícil mas o VLS era isso né o VLS tinha 4 estágios sólidos 4 estágios de rojão então ele era singular na categoria dele e os Estados Unidos colocou um grande embargo no programa espacial brasileiro desde os anos 70 né desde os anos 70 quando o governo federal se recusou a a liberar as imagens né dos dos satélites de reconhecimento fotográfico da terra né que o Brasil tinha uma parceria com a NASA para fazer esse uso dessas imagens mas com com a a cláusula de que essas imagens seriam públicas para o científico e aí o pessoal lá em São José dos Campos resolveu que não que não ia não ia divulgar essas imagens que isso era um interesse estratégico e aí por conta disso os Estados Unidos botaram um banco em cima né do programa espacial brasileiro que continuou não mas continuou em certa medida até hoje tá ele foi bastante aliviado com depois do governo Collor né mas continua em certa medida até hoje porque existe uma lista de produtos que não podem ser exportados os Estados Unidos tem essa lista de tecnologias sensíveis né que não pode ser exportada para esse para esse para esse não pode para esse aqui pode mas para esses aqui não e o Brasil continua num bocado de tecnologias né listadas que não são não podem ser exportadas para cá nossa que o avião espacial brasileiro tem dualidade com o programa militar enfim né existia essa essa esse bloqueio norte-americano principalmente nos anos 80 né o que faz com que o Brasil recorra a China para poder continuar sua seu desenvolvimento tecnológico e aí resulta nesses satélites CBERS que existem até hoje né CBERS C B E R S satélite China Brasil Earth Resources Satellite satélite recursos terrestres sino brasileiro então aí a gente cai no colo da China e está no colo da China até hoje por assim dizer mas é uma Israel tem a bomba tem e é um assumido não curiosamente não todo mundo sabe que tem mas eles falam que não é aquela coisa assim eles querem que saiba que tem mas eles não assumem por quê por quê porque não pode ter ah não pode ter mas eles tem entendeu e faz parte né o paquete que não pode fazer certas coisas mas ele faz né e fala o que não faz e faz o que não faz e fala o que não faz se o guarda parar você fala não não faço mas o que é isso aí na sua mão o que é um juguê um sanduíche de atum é exatamente e aí nessa linha do tempo de Israel nessa linha do tempo de Israel vamos finalmente iniciar isso aqui Israel é é ligado o estado de Israel é ligado a um conceito chamado sionismo moderno sionismo é uma palavra que vem de Sião Sião pátria é a pátria original né a pátria a pátria dos judeus é conhecida um dos nomes é Sião então Zionism é Zion em inglês então por isso tá ligado muito ao trabalho de um um jurista austríaco chamado Theodor Hetzel no final dos anos 1890 publicou esse documento que basicamente dizia que pra resolver o problema né da da perseguição contra os judeus do antissemitismo no mundo os judeus deveriam ter uma pátria própria e entre diversos locais prospectivos que eles levantaram a localidade histórica do antigo da antiga judéia da antiga província romana da judéia que antigamente era o reino né é judeu é a palestina porque na época era a palestina otomana na controlada por pelo império otomano lá em istambul então o o o o o o o ele já fez logo ali o seu primeiro congresso né a ideia dele popularizou no mundo inteiro principalmente nos estados unidos e na europa né é onde os judeus tinham digamos assim posições sociais mais altas e esse esse fenômeno ele vai levar uma mudança no perfil do do imigrante judeu na palestina porque existiam imigrantes judeus na palestina na verdade você pode dizer que sempre existiam os registros são difíceis de até dois mil anos né mas no século dezoito dezenove existiam judeus na palestina mas o perfil desses judeus na palestina eram judeus mais idosos o cara que tinha muito dinheiro aí eu vou viver o resto dos meus dias lá em jerusalém lá nas minhas cidades sagradas só que com o sionismo aí diversos jovens se mudam para a palestina e com esses jovens vem uma energia uma vibe totalmente diferente né de estamos aqui só para compor o o o populacional né e aí as novas ideias né da virada do século aí eles levam ao crescimento né das comunidades judaicas na palestina na forma de fazendas autossustentáveis kibbutz né são ideias socialistas inclusive são ideias trazidas por esses imigrantes que vieram da europa imigrantes trabalhadores que né estavam imersos nessa tese socialismo né enfim é e com a primeira guerra mundial que coloca os ingleses contra os otomanos os ingleses sobrepujam os otomanos não sem uma busca por aliados né porque o esforço de guerra deles já estava bastante estenuado com a europa né os alemães estavam tomando bastante parte do esforço de guerra britânica então para vencer os otomanos eles precisaram de fazer algumas alianças que alianças foram essas primeira com os árabes bom a gente diferenciar árabes de turcos né árabes são uma população diferente dos turcos embora sejam muçulmanos tudo bem mas etnicamente são diferentes e os árabes que viviam ali na península arábica que hoje é majoritariamente arábia saudita tem um iêmen lá pontinho né mas esses árabes eram tribos que viviam ali naquela península e que eram submetidos politicamente a istambul se submetiam né só que os ingleses fomentaram né pegaram o graveto e vão tá vamos levantar contra esses otomanos aí que eu acho que vocês podem ter um país só seus né e aí os árabes se levantaram é aquela famosa revolta árabe ou levante árabe né de 1916 até 18 que tem um personagem que é bastante famoso que é o Lawrence da Arábia que é um oficial britânico né Thomas Edward Lawrence é e ele se ele se torna um consultor dessa liderança árabe ele 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 realiza diversas ações de guerrilha conduzindo essas tropas árabes né é a atingir vitórias até bastante importantes contra forças otomanas e aí no final da guerra depois que os objetivos dos britânicos são concluídos eles meio que dão uma esfriada meio não eles totalmente dão uma esfriada nas esperanças dos árabes de criar-se uma nação pan-árabe ou seja uma grande nação árabe onde todos os árabes seriam felizes para sempre sob um único governo por que que isso acontece porque toda aquela região do oriente médio ela era basicamente uma colônia do império otomano e ela com a queda do império otomano ela se desfacela né e aí os ingleses e franceses tem interesses supremos naquela região ali e eles picotam aquela região em mandatos eles chamam de mandatos né nós recebemos o mandato de tal região para controlar tal região a França por exemplo recebe a Síria o Líbano é que outras regiões aqui agora não estou lembrando tem mapa dessa divisão não tem? tem tenta aí mandato britânico da palestina ou mandatos oriente médio mandatos pós primeira guerra mundial a gente vê qualquer França qualquer francês qualquer inglês e aí tinha o mandato britânico da palestina o mandato britânico da palestina que basicamente hoje se você for olhar no mapa é Israel com territórios palestinos São Cecijordânia e Gaza e também a Jordânia o que era a Jordânia o que seria hoje a Jordânia na época eles passaram a chamada de Transjordânia mandato francês lá em cima na Síria o mandato do Iraque era britânico também mas isso aí tudo era o mandato da palestina que era britânico e aí eles em 22 partiram o rio Jordão que está passando o rio Jordão aquele riozinho mar morto que desemboca aqui nesse porto de Acaba que fica aqui na pontinha aqui embaixo e aí você já está no mar vermelho certo aqui acontece essa parte oriental vamos dizer assim virou a Jordânia porque foi entregue para a família de Hashemita para que ela reinasse ali e aí virou a Jordânia e a parte ocidental do rio Jordão da margem do rio Jordão seria a Palestina propriamente indita que ali tem populações de origem árabe e populações de origem judaica majoritariamente tem cristãos também mas é uma porção um pouco menor a ideia do Líbano seria para abarcar esses cristãos o Líbano o Líbano está em cima seria já no mandato francês mas o Monte Líbano que também nasceu nessa época é para digamos abarcar todo esse pessoal de fé cristã que estava aglomerado naquela região lá é justamente a maioria deles está nessa região de mandato francês o Líbano é muito mais relacionado aos cristãos do que a Palestina embora exista uma minoria cristã até representativa lá e na Palestina está Jerusalém que é sagrada para as três religiões e aí é o problema é a treta é claro a treta é lá porque é sagrada para as três então o que nós vamos fazer Palestina até tentaram vamos criar aqui uma cidade independente da Palestina como tentaram fazer com Danzig no final da primeira guerra na cidade independente cidade aberta de Danzig nunca dá certo e aí lá na Palestina lá em Jerusalém também não deu certo essa ideia mas nessa época aí os os ingleses como eu falei para você no final da primeira guerra mundial eles estavam precisando de aliados e eles se aliaram justamente com essa população de um dia essa população judaica e aí esse ministro de relações exteriores do Reino Unido perdão do Reino Unido chamado Arthur Balfour ele fez essa declaração em novembro de 17 para o Barão Rothschild que era o presidente da federação judaica britânica comunidade judaica britânica ele disse o seguinte o governo sua majestade está mais do que feliz em auxiliar a causa sionista a instalação de uma nação de um lar judeu na Palestina um lar judeu ele não está falando ainda de um estado independente mas de um lar judeu você pode se instalar lá e aí por quê? porque os Estados Unidos tinham diversos judeus em posições políticas importantes e os Estados Unidos tinham acabado de entrar no esforço de guerra eram muito importantes para a Grã-Bretanha além do que os próprios judeus britânicos muitos deles também de influência política muito alta e isso resultou numa simpatia maior com a causa britânica até formando algumas unidades do exército britânico exclusivamente de soldados judeus para colaborar para o esforço de guerra inclusive o David Ben-Gurion que é o fundador de Israel integrou uma dessas brinhadas judias se não me engano e aí o seguinte quando a guerra termina todo esse ânimo esse ímpeto de vamos construir os ingleses dão aquela refreada também e aí só que eles continuam apoiando a imigração judia para a Palestina só que aí o seguinte quando eles apoiam essa imigração chega o aporte financeiro das organizações sionistas internacionais para a imigração judia lá na Palestina e aí esses caras começam a comprar muita terra vão se tornando cada vez mais donos da terra na Palestina e junto com um sistema arcaico que existia na época do Império Otomano em qual os pequenos proprietários de terra eles na verdade não colocavam a terra no seu nome deixavam o nome de um cara mais rico de um cara mais poderoso para não ter que pagar imposto e nem ter que servir fazer serviço militar então esse pessoal acabou tendo que vendo suas terras serem depreciadas ao extremo o preço da terra sendo depreciada ao extremo e eles tiveram que vender essa terra quando eles venderam essa terra cada vez mais terras acabaram na mão de proprietários judeus o que que ocorre é em 1920 eles os ingleses nomeiam um governador um alto comissário para a Palestina chamado Herbert Samuel e Herbert Samuel é o primeiro judeu confesso né judeu praticante a exercer um cargo alto no governo britânico Herbert Samuel isso gera uma onda de protestos não só na Grã-Bretanha quanto na Europa quanto no Oriente Médio no mundo inteiro porque os caras veem o seguinte isso é você colocar um sujeito que é abertamente sionista que quer que a nação judia seja implantada em toda a Palestina e que vai eventualmente expulsar as outras populações de lá olha a treta é e aí os ingleses se mantêm firmes na nomeação o Herbert Samuel diz que não serem muito justos e aí ele realmente começa lá tentando fazer acenos para árabes fazer acenos para cristãos fazer acenos principalmente né inegavelmente para os judeus também e nesse ponto né essa situação já vai se tornando insustentável para a população árabe nativa né e eles acham que eles estão sendo expulsos dali aos poucos e aí ocorre um problemão em 21 em Jaffa na qual esse distúrbio de Jaffa no qual 45 45 judeus são mortos por manifestantes árabes e aí a polícia britânica só entra na ação eles viram o negócio acontecendo não fizeram nada depois que acontece isso é que eles entram na ação para poder sossegar a turba árabe e mata 48 árabes no em decurso da ação aí esse incidente é este incidente Jaffa 1921 que particularmente faz surgir a doutrina que vem assim é o manto que cobre o estado de Israel até hoje né que é aquele manto da autodefesa mas com ações ativas com ações ofensivas não é esperar ser atacado não e isso tudo vem de um cara chamado Zeev Jabotinsky Zeev Jabotinsky é tipo Zé apóstrofo Ev Zeev Zeev Jabotinsky né então o Zeev Jabotinsky é o cara que cria uma doutrina chamada de sionismo revisado ou revisionismo sionismo é sionismo revisado é isso mesmo revised sionism então o o Jabotinsky é o cara que diz o seguinte eu não tenho que me submeter a autoridade britânica para dizer quem deve ou quem não deve se instalar na palestina outro judeu tem direito à palestina o estado de israel só vai existir se as armas judias protegerem israel e existe uma única forma de impedir os ataques dos árabes é com força só existe esse caminho então ele é o cara que cria essa doutrina e essa doutrina ela é expandida nos anos seguintes inicialmente numa organização que é a Haganah formada em 1920 que é uma milícia você vê que é tipo um poder paralelo existe uma autoridade política e militar na palestina que é o império britânico e dentro existe uma milícia judia que foi criada para proteger a comunidade judia chamada de Haganah justamente porque o Herbert Samuel fazia um jogo assim bastante favorável aos judeus nessa colonização judaica a Haganah decidiu se autorrestringir então nas décadas seguintes a Haganah se pautou pelo que? se pautou pelo nós vamos nos defender defender somente se formos atacar vamos nos defender e o Jabotinsky já tinha uma ideia bastante diferente dessa e com o passar do tempo mais e mais gente foi se tornando adepto às digamos as palavras dele e aí nos anos 30 em 31 foi fundada a Irgun que é uma organização filha não filha porque ela não foi oficialmente criada a partir da Haganah mas de dissidentes da Haganah e a Irgun tinha o objetivo claro de levar o combate aos inimigos de Israel ah é de levar não o estado de Israel que não existia ainda mas a tem um nome para isso é Ixum é o nome da colonização judaica antes do estado de Israel tem um nome é a esse é a esse é esse começa com Y Y Ixum ele acha se vira procura procura o artigo da Haganah que eu tenho certeza que você vai encontrar esse termo lá tem esse termo enfim antes de Israel tinha esse termo lá para designar a colonização judaica fato a Irgun começa a atacar tanto árabes quanto a autoridade britânica né fato em 1960 Ixum Ixum né é isso né Ixum isso é é esse termo e aí no fim das contas né a gente chega ao pós segunda guerra mundial com um inchaço ainda maior de imigração judia judaica para a palestina por duas razões primeiro porque é os judeus europeus estavam traumatizados com a Europa né todo o país deportou eles para os alemães basicamente é é verdade todo mundo entregou eles todo mundo entregou eles e e e outra não tinha o que fazer na Europa né não foram só eles que estavam saindo da Europa muito mais gente que estavam saindo da Europa porque a Europa cessou de existir né então aí veio aquele tanto de gente para lá e aí é as pressões políticas na ONU né fizeram a ONU votar lá a partição da Palestina em dois estados no ano seguinte Ben Gurion em maio de 48 ele declara a independência de Israel quando ele declara a independência de Israel é os membros da Haganah principalmente da Palmar que tinha sido criada em 41 para combater uma eventual invasão alemã da Palestina se Romel por exemplo no deserto tivesse vencido os ingleses no Egito e tivesse invadido a Palestina né quem é que ia defender os judeus seria a Palmar era uma milícia a Palmar inclusive a Irgun membros do Irgun se tornaram o cadre o cerne o núcleo da IDF da Israel de Defense Forces ou seja das Forças de Defesa de Israel eles copiaram o sistema de patentes da Haganah que existe até hoje na IDF curiosamente a IDF tem o mesmo tipo de patente para Força Aérea Exército e Marinha é o mesmo nome não é diferente igual aqui em tradição ocidental e é a os membros da Irgun eles por mais que tenham sido considerados terroristas pela própria ONU pelo Império Britânico pela própria ONU eles integram as Forças de Defesa de Israel e o último comandante deles chega a ser primeiro-ministro Enarcan Begin foi o último comandante da Irgun de 43 até 48 e ele se torna o primeiro-ministro de Israel em 77 é um cara que é integrado ao Estado de Israel e assim o o o Estado de Israel ele vai nascer né já se preparando para a guerra porque aquela decisão de declarar independência ela não foi tirada do chapéu ela não foi né digamos algo que foi foi feito é de cabeça quente ou no calor do momento foi algo muito bem planejado tanto que nos meses anteriores ou anos anteriores as organizações ligadas a Ben Gurion e digamos aquela cúpula que fundou o Estado de Israel já começou a comprar material bélico no exterior e a janela temporária era muito favorável para eles porque o que sobrou de material bélico da Segunda Guerra Mundial todo mundo estava com pilhas e pilhas doido para poder vender aquilo e ganhar pelo menos um trocado então realmente muita coisa foi parar na mão de Israel de Israel que não era de Israel ainda nas mãos dos judeus na Palestina inclusive cara os primeiros veículos blindados deles os primeiros blindados que na época eram blindados carros blindados de rodas mesmo é porque a Haganah começou a pensar nisso vamos precisar de combater muita gente carros blindados chapados com aço tal essas coisas eles mesmo começaram a construir os próprios deles meio adaptado mas eles conseguiram comprar de fora porque tinha muita coisa estava na mão de todo mundo e ninguém mais tinha o que fazer com aquilo eventualmente eles iam conseguir comprar o Estado de Israel nasce imediatamente ele é atacado por cinco Estados Árabes ao mesmo tempo Egito Síria Jordânia Iraque e Líbano cinco ao mesmo tempo né é quando quarenta e oito quarenta e oito é a guerra dos seis dias não ah não essa é a guerra de quarenta e oito é a guerra de independência de Israel é os seis dias de sessenta e sete e aí só que é o seguinte algumas casuísticas históricas elas vêm favorecer o triunfo de Israel nesse conflito né é o primeiro deles os estados árabes também são novos são estados recentes também né eles não eram independentes antes da segunda guerra e o Egito é o Egito era mas o Egito estava sob ocupação que não eu não posso falar que é formalmente uma ocupação que era meio como se fosse uma ocupação forçada né o governo britânico vinha tipo fazendo renovações constantes desse tratado de amizade anglo-egípcio que na verdade significava que os ingleses podiam ocupar militarmente o Egito né entendi e aí os outros países Síria Líbano eles eram muito novos eles eram países pós segunda guerra mundial também tinham acabado de nascer então era aquela coisa muito assim ainda ninguém se sentia muito sírio ninguém se sentia muito iraquiano não tinha aquele Egito era mais antigo mas assim ainda não era um país formado plenamente outra esses países tinham pouquíssimo em comum eles não tinham muito em comum o que eles tinham em comum o ódio a Israel só é o que unia eles é o que unia eles nós todos estamos juntos nessa a primeira liga árabe né nós estamos juntos nessa contra Israel beleza ok ninguém coordenou nada então o comando libanês vai lá e ataca por conta própria né com seus meios e suas próprias decisões a Síria é a mesma coisa a Jordânia é a mesma coisa o Iraque é a mesma coisa e o Egito é a mesma coisa todo mundo atacou separadamente né então Israel pode lidar com um inimigo de cada vez né e aí houve algumas que fosse todo mundo ao mesmo tempo coordenadamente né foram tentativas que eles fizeram depois mas eles viram que isso é um problema mas os árabes atacaram de forma totalmente desconexa né e existiam os fatores outros fatores que acabaram favorecendo Israel que foi o seguinte Israel Israel não é Israel agora é Estado eles tinham um caixa muito grande porque eles eram muito financiados né pelos Estados Unidos não pelos Estados Casa Branca Capitólio financiados pelos judeus norte-americanos ah tá pelos judeus britânicos pelos judeus ricos de diversos países então eles tinham um capital grande né e esses caras puderam usar essa alavancagem para poder comprar material de guerra mesmo que eles estivessem oficialmente sob embargo de armas pelas Nações Unidas entendi então ao contrário do que muita gente pensa Estados Unidos não foi um defensor um financiador de Israel desde o começo não foi os Estados Unidos embargaram a nação ah é israelense lá no começo não venderam material de guerra para eles tá e o material de guerra que os israelenses conseguiram que era de origem norte-americana eles conseguiram através de negociações escusas com mercadores mercado negro mercado negro pessoas é pessoas né que se movem nas sombras ali então para você ter ideia eles conseguiram comprar bombardeiros B-17 e conseguiram comprar caças Mustang B-51 norte-americanos sabe como esses Mustang foram empacotados como material agrícola sério foram encaixotados nos Estados Unidos como material agrícola carimbou levou para lá abriu começaram a montar entendeu então foi exportado dos Estados Unidos como material agrícola você pensa desmontados quem foi que conseguiu desmontar uma aeronave de uma aeronave de caça nos Estados Unidos levar na alfândega carimbar o negócio como material agrícola você não viu nada despacha esse pacote aqui esse contêiner é uma linha de pessoas envolvidas que é para poder fazer isso acontecer além do que foram outras foram blindados os famosos meia lagarta os half track que Israel usou bastante isso aí é um avião isso aí é o B-17 sueco isso é um Saab B-17 muito bom viu Paquito é porque é B-17 também aí ele pegou o primeiro gabarito é o Boeing B-17 quatro motores então aí depois que a gente conseguiu ver o B-17 você já passou o Mustang que eu não estava olhando aí o B-17 é isso aí caramba mas o Mustang foi o que foi desmontado foi o que foi desmontado ah queria ver ele depois esses aí esses B-17 inclusive eles passaram para não chegar perto da Europa né eles passaram aqui pelo Brasil inclusive fizeram essa volta chegou na norte da África eu sei que chegou a passar se eu não me engano na República Tcheca e depois na Tchecoslováquia né que era Tchecoslováquia antes de ser liberado para Israel né é esse é o Mustang esse é o Mustang B tá esse é o Mustang B os dele os deles era o Mustang P-51 B tá Lope bolha tá P-51 B aí você vai ver qual que é que eu estou falando é principalmente né claro que tinha versões posteriores mas não era essa versão da Rolinha quando eu peguei a Rolinha essa é mais recente ou mais antiga mais antiga é então o então eles de vários meios eles foram levando vários meios e olha tem um detalhe tem um detalhe tipo a cerejinha do bolo desse começo de Israel a grande ironia é a seguinte Mustang isso aí é esse Mustang isso Mustang B-17 já é o que eu chamo de geração 1 e meio não é nem segunda geração mas geração 1 e meio das aeronaves militares de Israel qual que era a aeronave geração 1 de Israel procura paquete por gentileza Avia S-199 Avia Avia S-199 é é muito curioso isso porque você tinha na Europa agora um bloco ocidental e um bloco oriental exato só que após a segunda guerra após a segunda guerra após a segunda guerra então você tinha ali um bloco ocidental e um bloco oriental e a União Soviética né dominando o bloco oriental que incluía a Tchecoslováquia tá Tchecoslováquia é por assim dizer o mais ocidental desses países vai aí é o mais ocidental desses países esse qual que é esse é o Avia S-199 muitos dos seus é primeira geração então é essa é a primeira geração mesmo se você quiser chamar de geração 0.9 é isso aí mesmo literalmente o primeiro avião militar que Israel usou lá só que pra galera que tá acompanhando que acompanha a sala de guerra e que gosta de história militar esse avião aí já já foi identificado sabe que avião é esse? não um Messerschmitt BF-109 alemão o que? é então os caras pintaram e era uma ó a grande ironia é o seguinte o primeiro avião militar que defendeu o Estado de Israel era alemão era o avião da Luftwaffe era o caça primordial da força aérea alemã irônico isso né irônico sabe por quê? porque era não não nessa versão não era o caça alemão era muito bom mas essa aqui não era que é o seguinte a Tchecoslováquia ela ela tinha uma indústria armamentista de certo porte antes da segunda guerra ah é? é a Avia era uma indústria aeronáutica tchecoslovaca e a Tchecoslováquia tinha também uma indústria chamada Skoda que fabricava automóvel mas eles fabricavam armas de grosso calibre Skoda fabricava tanque entendeu? então a Skoda era muito era muito pujante a Avia tinha já um histórico de desenvolvimento aeronáutico que estava se direcionando para a aeronave de alto desempenho antes da segunda guerra e o que que os alemães fizeram quando eles ocuparam a Tchecoslováquia em 38 e 39 eles utilizaram a planta industrial Tchecoslováquia para ampliar as capacidades industriais deles próprios traduzindo para o português eles começaram a fabricar Messerschmitt na Tchecoslováquia certo então quando acabou a guerra né e os alemães foram derrotados na Tchecoslováquia o que que sobrou na Tchecoslováquia? peça planta de Messerschmitt maquinário de Messerschmitt peça de Messerschmitt é o que que os tchecos fizeram? vamos fabricar Messerschmitt claro só que tinha um problema é eles fabricavam Messerschmitt mas a fábrica de motores os motores desses aviões eram motores Daimler-Benz eram motores alemães que eram fabricados na Alemanha então rolou esse problema os alemães não fabricavam esses motores na Tchecoslováquia eles começaram a fabricar as fuselagens mas sem motores mas eles tinham uma fábrica de motores na Tchecoslováquia que era a fábrica de motores da Junkers que não era da Junkers mas a Junkers começou a fabricar esses motores deles lá e basicamente esse motor que você está vendo aí é o motor de um bombardeiro alemão chamado Heinkel 111 eles usavam dois e aí você está vendo só um esse motor é um motor de uma potência muito mais baixa que o Daimler-Benz o que fazia desse avião aí uma coisinha muito mais lento menos potente mas como eu costumo dizer esse avião aí é o famoso melhor que nada já que já que não tem esse avião foi o que um sujeito chamado é chamado Israel Amir ele foi formalmente o primeiro comandante da Força Aérea de Israel esse cara ele era industrial ele já fabricava arma e tal essas coisas não era aviador não ele já fabricava arma e aí ele com os contatos dele ele conseguiu na surdina ao governo tchecoslovaco a compra desses aparelhos aí levou isso aí lá pra pra Israel e esses foram os primeiros aviões militares de Israel inclusive os primeiros abates que Israel fez foi contra dois bombardeiros egípcios que foram bombardear ali se não me engano Tel Aviv e esse avião aí fez os primeiros abates inclusive depois disso alguns dias depois esse avião entrou no primeiro dogfight que é o combate de um caça contra outro caça egípcio qual era o caça egípcio? era um speedfire britânico egípcio que em tese é mais potente que esse aqui só que isso que conseguiu abater o caça egípcio é porque os egípcios eles andam só assim pra controlar o avião o que foi? você não gostou da piada Paquito? cara que imagina os caras pilotando assim mas a gente tem que aproveitar o avião exatamente eu falo sempre isso mas só que é o seguinte qual que é a carta na manga de Israel pra fazer milagre com essas coisas? qual? de novo os pilotos eram bons os pilotos eram bons por quê? sabe por quê? porque é o seguinte esses pilotos judeus e não judeus tá? muitos pilotos militares muitos desses caras que combateram na Europa no Pacífico super experimentado com gosto de sangue na boca né? digamos os caras que gostavam do combate ali acabou a guerra e ficou meio assim e agora? muitos desses caras inclusive tiveram que deixar a vida militar né? virar piloto civil fazendo algum tipo de trabalho aí ou nem piloto mas era e aí Israel falou o seguinte quer saber? eu pago muito dinheiro pra qualquer um com experiência que quiser me defender aí muita gente foi pra lá né? inclusive um cara que eu já falei no canal lá que é o George Burling né? Scruble Burling que é o a Inglaterra chama ele de Falcão de Malta né? o maior dos atos de Malta inclusive nem chegou lá né? ele nem chegou a Israel porque ele morreu num acidente aéreo na Itália fazendo escala na Itália até onde ele caiu logo depois da decolagem e esse cara tem uma história particular muito doida porque hoje as pessoas né? consideram que ele tinha um problema mental sério é... porque ele gostava muito de sangue cara ele era um cara que... talvez ele foi censurado diversas vezes porque ele era famoso né? ele era um cara que tipo ele defendeu Malta contra as ofensivas aéreas alemãs e italianas de 41 e 42 e... e ele alcançou um número de vitórias que foi inigualado pra pilotos naquela ilha e aí os britânicos né? a força aérea britânica decidiu que esse cara era uma boa pessoa pra você né? fazer publicidade né? fazer um marketing da força aérea britânica do esforço de guerra do ele vambora levar esse cara e tira ele da frente de combate aí e leva ele pra fazer palestra aparecer presença VIP né? e... presença VIP primeiro ele ficou puto com esse negócio de sair né? do... da frente de batalha porque ele adorava ele tinha ele sofria né? naquele clima tropicalzão de malta ali super quente verão né? muito quente ele sofria de diarreias bravas sabe? mas o cara não se continha nesse negócio de voar né? ele precisava de voar ele precisava de voar em combate e aí ele chocava audiências mais 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 novas mais jovens né? crianças que estavam na audiência com as descrições altamente gráficas dos combates que ele fazia né? ele chegou a falar uma vez do... ele ele deu um bom piloto italiano não sei se foi o Fúrio Fúrio Nicolodoli ou foi outro cara ele descreveu pra uma audiência canadense como ele como ele se aproximou desse piloto italiano descuidado né? com o Spitfire dele e... e ele viu né? como o cara notou ele no último momento que ele se aproximou tanto ele se aproximou tanto antes de abrir fogo né? que ele conseguiu ver a cabeça do cara lá dentro da cabine olhando pra trás e olhou pra ele e que ele mirou na cabeça do cara quando ele mirou na cabeça do cara ele arrancou a cabeça do cara e aquela aquele jorro de sangue saiu e manchou a fuselagem do cara italiano ele fala que foi a coisa mais linda do mundo ver aquela fuselagem toda manchada de sangue cara e a galera ai porra o o o ninguém acreditou né? o pata mano aí tiraram ele desse desisto e levaram ele pra não é o melhor cara pra falar não não é o herói que a gente quer promover não coringa os caras escolheram o coringa mano aí levaram ele pra Inglaterra lá ele deu mais trabalho ainda ele acabou que ele foi ele foi ele foi dispensado do serviço militar sabe? ainda durante a guerra que pra ele foi um crime aí ele ele foi um dos primeiros caras que não eu vou eu vou eu vou é pra voar é pra atirar é pra atirar e morrer onde chegar é desse jeito George Berlin Screwball Berlin você vê você vê pelas fotos dele que ele tinha um olhão azul claro assim bem claro tem muita foto dele que ele tem um olhar meio vitrado você consegue perceber isso mas o o caso é a Força Aérea de Israel teve um núcleo de pilotos muito experientes extremamente experientes gente que já tinha voado por anos na Europa né é como eu disse judeus e não judeus porque diversos pilotos judeus se sentiam naquela obrigação né vou lá defender a reação e os outros não os outros estavam querendo ganhar dinheiro e Israel estava pagando muito bem então eles foram pra lá como mercenários mesmo e aí o Israel obteve essa dominância porque em questão de meses esse avião foi aposentado né e foi trocado pelos mustangues como eu falei pra você que chegou nas caixas lá de material agrícola lá e e os mustangues eram aeronaves muito boas ainda nessa época porque os aviões a jato não estavam disponíveis nesse teatro de operações e então você tem essa primeira guerra de Israel né de 48 como algo assim muito rudimentar nesse quesito das armas eles aproveitaram muita coisa de sobressalente da segunda guerra a maioria das compras foi por baixo nos panos foi ilegal mesmo foi coisa assim de mercado negro mesmo chegava lá o que é isso aqui é um trator aí abriam blindados né e eles eles venceram essa guerra muito por essas por esses esquisitos né descolhados nossa velho olha a cara do maluco velho não é parece que eles bonecos de cera cara foi ele que falou foi ele que falou ele que falou essa coisa o sangue jorrando pela fuselagem do avião é a coisa mais linda que ele já viu e aí o seguinte quando eles quando eles então Israel tinha um poderio um poderio de artilharia de equipamento muito maior do que os pais árabes e egito na quantidade digamos assim no montante eu nem te digo que era maior mas não não foi uma ofensiva coordenada como eu falei que você cada um fazia o que o que bem entendia e eles puderam ser vencidos individualmente Israel usou esses B-17 por exemplo para bombardear as capitais dos inimigos ou seja Amã na Jordânia Damasco na Síria Cairo no Egito Beirute no Líbano eu não sei se vocês bombardearam Bagdá mas essas quatro capitais foram bombardeadas ou seja Israel levou a guerra até lá no povo deles lá na capital é isso aqui que dá se você quiser brigar comigo vai dar isso aqui entendi isso aqui é o começo é tipo a política deles é essa atacar com força para mostrar a aplicação de força máxima para levar o inimigo aos joelhos o quanto antes e evitar que a reação política internacional prejudique Israel entendi isso é é um é um fator repetido acontece repetidamente ao longo da história então é o seguinte Israel se estabelece em 48 em 48 então o que vai acontecer como eu te falei são ofensivas descoordenadas então você tem o exército egípcio ocupando uma regiãozinha costeira chamada de faixa de Gaza então nessa região da faixa de Gaza Israel não conseguiu se estabelecer militarmente então ali existe uma linha de demarcação da ONU de que ano gente é 49 49 eu não sei é a linha de demarcação a famosa linha de demarcação que inclusive o que o batalhão Suez brasileiro ele tem muitos soldados brasileiros tirando foto nessa linha de demarcação que nada mais era do que uma vala no deserto uma vala é a linha de demarcação da ONU aqui é Israel aqui é faixa de Gaza e aqui não é Israel aqui é faixa de Gaza aí o que acontece você tem palestinos na faixa de Gaza a linha de demarcação é anterior a 67 ela cara eu não sei é anterior a isso a linha de demarcação a linha de demarcação da do final da guerra de independência de Israel que é o que demarca a faixa de Gaza mas o que acontece aí você tem a Cisjordânia o que é a Cisjordânia analisa o nome Cisjordânia Partição do Jordão é Partição do Jordão que é a parte ocidental da margem do Jordão né então a Cisjordânia é uma parte da margem ocidental do Rio Jordão que foi ocupada pelo exército jordaniano então o exército jordaniano conseguiu ocupar aquela parte toda ali até a metade oriental de Jerusalém os 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 israelenses conseguiram chegar a metade ocidental de Jerusalém e os jordanianos ocuparam a metade a metade oriental de Jerusalém então Jerusalém ficou partida em duas e se criou a Cisjordânia como um território palestino né que não era uma nação era um território palestino controlado pela Jordânia que também não era Jordânia é uma bagunça uma bagunça ali algo né sem nome então essa situação ela perdurou pelos anos seguintes né porque dentro dos acordos de cessar fogo houve essa essa esse entendimento de que as fronteiras passavam ali a fronteira de Israel passava ali em 1950 se não me engano 49, 50 acho que é 50 o rei Farouk que foi o último monarca do Egito que era um seu pau no cu também esse cara era um gordo escroto pra você ter ideia era o cara que durante a segunda guerra quando a Luftwaffe né a forçária alemã bombardeava o Cairo e os ingleses impunham um blackout no Cairo Farouk mantinha o palácio de Lacerdo né porque ele podia então era um cara que não era muito muito bem quisto não mas então o Farouk ele foi derrubado por um golpe militar e um golpe militar liderado por um coronel chamado Gamal Abdel Nasser então o Nasser é um cara já de uma índole mais socialista e o Nasser ele ele joga ele joga o o o Egito inicialmente o Egito joga o Egito mais pro lado soviético ele não se torna um aliado dos formal da União Soviética e nem parte digamos dos países comunistas não o Egito nunca foi comunista mas ele ele pende mais pro lado soviético e começa a comprar material de guerra soviético né e aí vai acontecer vai acontecer o famoso bloqueio do estreito de Tirã aí você consegue achar o mapa do estreito de Tirã a gente vai ver desculpa colocar um ano não precisa já não precisa um mapa o estreito de Tirã ele fica ali no Sinai a península do Sinai mais ao sul vamos ver se nós vamos ver o mapa porque eu não consigo mostrar pra você certinho mas mais ao sul ali o estreito de Tirã ele vai limitar o acesso de Israel ao Mar Vermelho porque Israel é curioso a formação geográfica olha lá isso aí ali em cima no Golfo de Ácara cara, deixa eu entender a Arama Saudita tem como dar um zoom out apastar ele vai achar um que apareça o finzinho de Israel lá em cima porque Israel tem um porto aqui no Golfo de Acaba Acaba é uma cidade que também é jordaniana é um finzinho do território jordaniano no Golfo de Acaba e existe esse porto israelense que também fica aqui no Golfo de Acaba que eu esqueci o nome do porto e o resto dessa costa aqui é toda saudita e esta costa ocidental é toda egípcia porque é a Avenida do Sinai Sharm el-Sheikh você vê que é uma localidade egípcia que fica bem aqui controlando os estreitos e esse estreito aqui é digamos assim a passagem que Israel tem para fazer comércio com a Ásia é porque do outro lado é o do contrário eles vão ter que dar todo o comércio israelense com a Ásia vai ter que dar a volta na África entrar em Gibraltar e ir para os portos mediterrâneos de Israel então isso é um problemaço para Israel e foi o Nasser que bloqueou os estreitos de Tirã ao tráfego israelense e ele fez outra coisa o Nasser ele nacionalizou o canal de Suez aí ele mexeu com Israel ele mexeu com os caras que tinham dinheiro Eilat esse porto de Eilat é o único porto israelense que dá acesso à Ásia é uma pontinha pontinha então aí essas ilhas egípcias ali que você está vendo destacada então os caras controlavam o acesso então como eles fechavam o acesso ao ao estreito toda a navegação mercante israelense não conseguia mais passar e aí e aí isso provocou os nervos de Israel a nacionalização do canal de Suez que dava um dinheiro magnífico todos os anos ele mexeu com os cofres ingleses e franceses então Inglaterra e França se juntou com Israel todo mundo puto da vida com o Egito e decidiram dar o troco no Egito em 1956 a famosa guerra do a guerra do Sinai isso é uma guerra do Sinai ofensiva do Sinai ou guerra de Suez também inicialmente Israel fez uma ofensiva blindada que ocupou o Sinai inteiro depois disso os britânicos e franceses lançaram paraquedistas na região do canal de Suez e tomaram o controle do canal tomaram o controle do canal na esperança de que o Nasser recuasse da posição de nacionalizar e restaurasse a ordem anterior que era das empresas francesas e britânicas que tomavam o horário explorar o canal comercialmente só que isso aí foi muito mal visto pelos Estados Unidos e também pela União Soviética por quê? pelos Estados Unidos porque ficou aquele gosto de neocolonialismo eles tinham acabado de liberar aquela região ali e tinham perdido as colônias tudo a França estava numa guerra contra o movimento de independência da Regélia um negócio muito complicado sangrento e isso foi muito mal visto pelo público pela imprensa pela camada política norte-americana então a Casa Branca pressionou os ingleses e franceses para recuarem dessa ação a mesma coisa a União Soviética que tinha um novo aliado no Egito e não queria ver o aliado deles humilhado e também chamou isso de neocolonialismo então os dois grandões pressionaram os dois ex-grandões e Israel também e aí eles tiveram que cessar fogo para a ofensiva contra o Egito o que curiosamente fortaleceu a figura do Nasser dentro do Egito fortaleceu a figura do Nasser que ele saiu do conflito como o vencedor como o cara que levou a melhor bolada levou a melhor no conflito aí cara aí é aí que é formada a primeira missão de paz da ONU que o Brasil é envolvido no tal do baralhão Suez para estabilizar aquela região lá Israel devolve o Suez todo volta lá para cima por pressão externa é o que eu falo pressão externa é o negócio que sempre está na cabeça dos planejadores de Israel é sempre essa pressão externa faz a gente recuar porque senão eles teriam mantido aquilo ali inclusive mas aí o que Israel ganha Israel ganha a abertura do estreito de Tirã novamente está aberto agora para eles né e o Nasser tendo o Nasser tendo se saído vitorioso né ele ele começa a pensar agora numa ação direta contra Israel porque nessa época aí existe a ação dos Fedayn Fedayn são grupos egípcios sírios jordanianos enfim árabes né que juraram levar a guerra ao povo israelense então são grupos que faziam incursões dentro do estado de Israel dentro dos territórios de Israel para atacar assim comunidades rurais kibbutz pequenos aglomerados de urbanos então quando esses primeiros ataques dos Fedayn foram feitos aí o as forças de defesa de Israel fundaram o que ficou conhecido como unidade 101 que é quase como se fosse uma digamos o avô ou o pai das forças especiais israelenses a unidade 101 ela foi feita para fazer o contrário ela foi feita para literalmente dar o troco nem só dar o troco como trocar para cada para cada ataque seria feito um cinco vezes maior três vezes maior para cada morte seriam feitas tantas então essa unidade ela foi colocada inicialmente acho que sob o comando do Ariel Sharon que foi primeiro ministro depois né então Ariel Sharon na época foi o cara que mandava isso aí e para você ver a retaliação da unidade 101 se eu não me engano a unidade 101 foi fundada em 53 alguma coisa assim e ela foi forçada a ser debandada no ano seguinte por conta por conta da intensidade das atividades da 101 então a 101 acabou sendo absorvida por outras unidades deixou de formalmente existir e ela 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 passa a ser ali o núcleo realmente daquelas outras forças especiais que a gente vai ver nas décadas seguintes mas o Nasser ele aproveita essa situação vantajosa para se tornar um novo líder um líder natural das comunidades árabes dos países árabes o novo líder da liga árabe é o Nasser então o Nasser começa a fazer girar em torno dele todas as outras nações árabes que estão capavirada contra Israel as tradicionais e outras tipo a coroa saudita também que nunca se envolveu diretamente porque é aliada dos Estados Unidos mas que jogava o cheque em branco para eles poder comprar material de guerra que era nessa época soviético em sua totalidade quase então esses países árabes na década ou seja final dos anos 50 começo dos anos 60 eles se rearmaram numa quantidade em qualidade como nunca antes foi visto foi de forma quase que uma corrida armamentista que foi quase que de forma sincronizada então os agências de inteligência israelense estavam perdidos em tanta informação que estava chegando porque a Síria estava comprando caças MIG comprando Sukhoi comprando enfim Liushin a mesma coisa o Egito a mesma coisa a Jordânia então eles viram que a situação iria explodir novamente ao mesmo tempo o que Israel teve que fazer Israel estava sob embargo soviético sob embargo norte-americano e portanto estava em embargo norte-americano meio que estava sob embargo da OTAN também só que a França que tinha sido parte da OTAN inicialmente tinha saído da OTAN depois ela volta a fazer parte da OTAN mas a França tem uma indústria armamentista muito muito pujante e foi a França que concordou em vender equipamentos de guerra para Israel então desde a guerra de 56 já no Suez até a guerra de 67 que é a famosa guerra dos seis dias a França ela ela arma Israel de uma maneira assim quase que completa quase que completa a Força Aérea Israel nessa época é basicamente fruto da indústria francesa eles tem caças Mirage Mirage 3 da Sol eles tinham o Uragã o Super Misté eles tinham aviões de transporte cara de todo tipo você tinha aviões de origem francesa da indústria francesa em 67 basicamente a Força Aérea Israelense era um grande cartão de visita da indústria armamentista francesa tá então e os pais árabes tinham o que? soviéticos eles tinham MIG 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 15 17 o Mirage e o MIG qual que era a relação era assim era pros MIGs estarem num patamar inclusive superior aos Mirage por serem caças mais versáteis mas MIG principalmente o 21 né por ser uma aeronave mais versátil mas eu não sei a realidade se mostrou outra se mostrou outra então o Mirage 3 ele é um delta ele é um caça delta ele tem aquela asa em formato trângulo né então é um avião feito pra performance de interceptação isso faz o que? a asa ser em formato delta qual que é a a opção? isso aí é um F4 Phantom cara você desculpa o Mirage você desculpa o Mirage 3 o Paquito e o Tucci eles tem um conhecimento militar bem raso isso aí foi depois isso aí foi depois dos seis dias que isso aí foi parar na mão dos israelinos tá mas é o o Mirage 3 esse momento em delta qual é a o delta ele ele dá uma sustentação muito boa pro avião ao mesmo tempo que ele permite velocidades finais muito altas que ele ele não faz a asa se partir é isso? é reforça reforça a a fuselagem mas ele permite que o avião na verdade seja especializado em emissões de alta performance ou seja aquelas que você coloca o avião no afterburner pra poder fazer interceptação de uma força inimiga que tá chegando isso isso aí é isso aí aí esse é o Mirage 3 né aqui no Brasil por exemplo a Fábio usou o Mirage 3 no GDA que é o grupo de defesa aérea de Brasília que é assim missão deles é unicamente realizar interceptação se alguém for voar não autorizadamente sobre Brasília manda interceptação era na época isso aí mandavam me ar então esses aviões foram criados pra serem interceptadores né mas Israel acabou usando eles numa miríade de outras missões ataque ao solo enfim apoio avanços terrestres diversas outras missões mas nessa época de 66 67 a coisa tava se tornando tão óbvia que iria acontecer um uma grande um grande confronto uma grande guerra né e dessa vez a ideia do Nasser era realmente fazer uma ofensiva coordenada pra aniquilar pra aniquilar Israel mesmo pra não dar chance pra eles ou seja vão atacar de forma coordenada e a gente vê pra onde tá a concentração maior de força deles e manda uma outra ofensiva na retaguarda deles onde eles não tem condição de se defender enfim Israel pensou o seguinte se isso acontecer realmente aí eu estou fudido não tem o que fazer né não vai ter o que fazer eu o que que eu vou fazer eu vou agir antes eles descobrem esses planos eles não é é eu não sei eu não sei se eles descobriram os planos em si mas as intenções estavam muito claras é né era questão de tempo era questão de tempo o Nasser inclusive ele ele fala pra ONU retirar os peacekeepers né os soldados dos boina azul lá é da faixa de Gaza daquela região por quê? porque vai dar problema retira esses caras daqui porque vai dar problema entendeu inclusive diversas nações fizeram isso o Canadá retirou né as tropas deles só que o Brasil foi um dos países que demorou a retirar não retirou brasileiros se tornaram prisioneiros de guerra no primeiro dia da guerra dos seis dias né um deles foi morto inclusive que é o Adalberto Ilha cabo Adalberto Ilha foi morto com a rajada de metralhadores israelenses e é só foram liberados no fim do conflito por um navio brasileiro que foi buscar eles lá é então esse 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 início da guerra ele se transforma na verdade numa grande ofensiva preemptiva ofensiva que vai que vai destruir o inimigo antes que eles nos ataquem e ela é coordenada por um cara que já tinha sido o chefe do estado maior das forças de Israel em 1956 no Sinai foi ele que fez todo o planejamento ofensivo por terra bem sucedido e já era uma figura assim heróica de Israel é um cara que você provavelmente conhece tá pra hoje Moshe Dayan coloca a foto dele é muito muito personagem de filme é então Dayan é o cara que é o ministro da defesa nessa época ele na verdade não fez os planos ele executou os planos porque assim o Levi Eschel que era o primeiro ministro na época estava preocupadíssimo com isso porque assim meu Deus eu tô jogando o destino da nação você lembrado pro resto da vida se eu falhar se eu falhar já é mano muito legal esse maluco aí então esse cara aí o Dayan ele foi chamado pra assumir o ministério da defesa tipo nos 45 do segundo tempo pra dar uma confiança pro povo de Israel tipo assim ó é o heróizão que tá conduzindo tá então tem um fé tem um fé que vai dar certo ele inclusive antes disso ele tava lá no Vietnã ele passou uns dias numa temporada no Vietnã como observador inclusive e ele viu o que que tava dando errado lá no Vietnã pros americanos né é e ele e ele e ele voltou com essa opinião cara os americanos meteram uma furada aqui e e e e voltou pra lá né querendo evitar tudo aquilo que era o Vietnã meia meia bomba de força né e ele era adepto total da porrada ele é adepto do cruzado no queixo sim então o 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 que autorizou lá a operação Focus de 5 de junho de 67 foram cerca de 300 aviões de caça em Israel né entre esses caras tava um sujeito que tava começando a carreira dele na caça chamado Giora Epstein que eu também fiz um vídeo dele no canal que é o maior aso dos caças supersônicos até hoje o Giora Epstein é ele mas ele 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 ainda bastante novato nessa nessa operação Focus o que que foi a operação Focus aí desculpa Paquito faz faz o seguinte cara coloca operação Focus aí pra gente um mapa só pra mostrar pro pessoal pra eles entenderem o que que é é o que aconteceu nesse dia porque é um negócio que ficou marcado pra história pra história da história militar foi um negócio que deixou o o o status de Israel lá em cima foi um negócio que elevou assim meu Deus todo mundo começou a temer Israel a partir desse dia ah é é né porque porque essa operação Focus ela foi realizada pra destruir a força aérea egípcia no solo e destruir a força aérea jordaniana e a força aérea síria tipo conjuntamente no solo olha deixa eu ver isso aí é o que eventos esses são os eventos que levaram a a guerra dos seis dias mas podem deixar isso aí mas tem outro que ele pode achar melhor seria da própria operação foco você vai achar com umas com umas setas em volta assim como se fosse dando uma volta por cima do meio de terra tá é esses aviões eles voaram em formação decolaram cedo nessa manhã desse dia 5 e voaram bem baixo deram uma volta por cima do mediterrâneo pra fugir do radar deram uma volta por cima do mediterrâneo passaram lá por meio do mar mesmo e deram aquela volta pro sul pra pegar esses aeródromos essas bases aéreas egípcias todas despercebidas por quê? porque a atenção dos caras tá virada pro leste não o oeste cara mas eles abasteceram nesse meio tempo não foi mal era muito raiva as distâncias não são tão grandes assim aí ó é isso é isso aí olha aí boa olha lá a resolução tá meio ruim mas não mas dá pra entender eu acho né dá pro pessoal ver pra entender isso aí de telavive tá vendo o azulzinho olha as voltas que os caras deram lá por trás de porto começaram a atacar as bases lá no Cairo aí lá em cima o roxo vai pra Síria e dá a volta da Síria e na Rodânia tá vendo a mãe na Síria cara a coordenação disso isso aí tudo foi realizado amanhã do dia 5 de junho antes do meio dia antes do meio dia e a taxa de sucesso foi absurda absurda detonou tudo acabou acabou não existia mais tô falando assim não esperaram nem não teve o combate no ar então teve teve alguns a força aérea isso era gigantesca ah tá né houve combates aéreos do que sobrou né mas a imensa maioria foi tudo destruído e assim eles tinham essa inteligência né eles sabiam que os egípcios os hangares dos egípcios basicamente pra não deixar o avião no sol mas não tinha nada blindado não tinha nada reforçado não tinha nada de concreto né concretado não então eles fizeram aqueles ataques longitudinais ele lançava bomba e só via mig explodindo um atrás do outro tanto na Jordânia quanto na Síria quanto no Egito então foi foi um desastre completo para esses três países tá e com os poucos caças que conseguiram levantar voo os israelenses conseguiram também derrubar assim quase a totalidade os que conseguiram levantar voo no final das contas acho que os israelenses perderam cerca de 30, 40 aviões por todas as causas mas eles destruíram três forças aéreas né e aí cerca de quantos aviões tem ideia aí só se você olhar os números aí total mas assim força aérea egípcia era na faixa de 400 500 aviões foi assim é egípcia as outras eram um pouco menores é mas o e o que aconteceu no ar que é outra coisa curiosíssima né o que aconteceu no ar foi que Israel provou que a doutrina norte-americana na época estava redondamente errada redondamente errada porque porque os americanos né a força aérea americana ela ela depois que ela viu né o desenvolvimento da primeira geração de mísseis ar-ar os sidewinders enfim os os pensadores os grandes elaboradores da doutrina aérea norte-americana disseram o seguinte o futuro da caça é isso aqui ó é o míssil né então eles criaram esse avião que foi esse que o Paquete mostrou aqui o F-4 Phantom que eu falei que isso aqui os saílios colocaram um depois as versões as primeiras versões do F-4 Phantom não tinham canhões só mísseis só mísseis e isso era julgado o suficiente né o que aconteceu quando os primeiros pilotos norte-americanos entraram em combate no Vietnã contra MIGS só com esses F-4 esses aí ó esse aí já é uma versão com canhão você vê ali embaixo ali no nariz tem três tem três tem a saída do canhão mas as primeiras versões não tinham só mísseis então lá no Vietnã os caras perceberam que os aviões lançavam esses mísseis esses mísseis se perdiam muitas vezes os caras perdiam os abates porque não tinha o que fazer eles paravam todos os mísseis e acabavam e ir pra casa e muitas das vezes muitas não em algumas ocasiões esses aviões eram abatidos por caças russos que tinham canhões de geração anterior inclusive MIG-17 sim então quando a guerra dos seis dias foi desatada aqui na operação Focus os caças egípcios que conseguiram decolar você tem o registro das câmeras dos miragens israelenses né uma parcelinha das vitórias ar-ar deles contra outros aviões foi por míssil a imensa maioria foi canhão então você tem o registro visual dos pilotos israelenses derrubando esses aviões a jato né egípcios soviéticos com canhão bababababab ele explode isso aí deixou todo mundo de queijo caído nos Estados Unidos não é assim a cúpula da força aérea ficou sem onde esconder a cara de tanta vergonha calcular errado para onde estava então eles fizeram inicialmente um pod embaixo como se fosse um adendo aqui embaixo que era um canhão fizeram de emergência né então o canhão adaptado aqui embaixo e depois começaram a montar eles já com os canhões embutidos entendi mas o que aconteceu na guerra dos seis dias foi que com a com a a supremacia aérea que não é nem soberania aérea é supremacia aérea ninguém voa não é localizado é tipo ninguém voa nos cinco dias seguintes israel pôde atacar inimigo livremente atrás de inimigo livremente então o que que eles fizeram nos cinco dias seguintes não tinha no solo nada que derrubasse os aviões ou tinha tinha as antiaéreas né mas isso aí cara quando eles localizavam a antiaérea o que eles faziam mandavam ataque aérea contra a bateria antiaérea ou a artilharia de longo alcance fazia quer dizer eles deixaram os caras completamente sem proteção expostos e num terreno como é a frente sul israelense que é basicamente deserto liso não tem o a esconder né então então eles eles fizeram uma limpa generalizada né contra esses esses exércitos egípcio sírio e jordaniano tá em matéria de tanques no solo né os israelenses tinham majoritariamente nessa época shermans shermans da segunda guerra mundial norte-americanos que eles foram fazendo upgrade 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 e transformaram num super sherman que é o sherman mais potente de todos né que foi usado na guerra dos 6 dias eles tinham também o centurion que era um tanque britânico que também compunha boa parte das forças deles vai chegar a entrar em combate sim precisou na guerra dos 6 dias precisou mas foi um grande não vou dizer foi um passeio mas foi um negocinho extremamente ofensivo relâmpago que não pôde ser parada até o canal de Suez chegou na margem de Suez foi aqui né então na frente leste deles eles ocuparam a cisjordânia tomaram a cisjordânia dos jordanianos né ou seja com isso ocuparam a Jerusalém inteira pela primeira vez Israel toma Jerusalém inteira esse é o último sherman israelense né esse é o sherman israelense você percebe os detalhes da torre da própria blindagem como são são superiores inclusive a suspensão embaixo é uma suspensão mais mais moderna né do que aquelas padrão da segunda guerra o canhão com certeza é de uma velocidade muito mais alta então é o digamos é o último estágio do sherman foi o que os israelenses conseguiram fazer né e por que que os caras estão mexendo com tanque da segunda guerra ainda 20 anos depois mais de 20 anos depois porque eles estão sob embargo norte-americano norte-americano nossa isso eu não sabia eles estão sob embargo norte-americano espero que dá um jeito é aí só que a vitória em 6 dias como eu falei eleva o passe de israel de uma maneira tão alta né eu tenho em casa umas revistas manchete da época com a cara do daian sabe tipo assim daian virou o herói mundial na época assim o cara o guerreiro vitorioso do mundo isso aqui é o daian com aquela perto de um piratão com aquele olho topado né então o o o naipe né de israel ficou tão alto que o linton johnson presidente norte-americano na época simplesmente levantou o embargo ele encerrou o embargo ah encerrou ele encerrou o embargo né então vamos ganhar dinheiro também né ok né esses caras são bons no que fazem vamos dar pra eles o que eles querem e aí sim que eles conseguiram o tal do 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 F4 né que apareceu aí do phantom que apareceu aí então ocuparam o sinai também né ocuparam o sinai dessa vez ocuparam nada anexaram o sinai anexaram o sinai anexaram o sinai ocuparam a cisjordânia e ocuparam a a é a gaza também faixa de gaza foi ocupada e ocuparam as colinas de golan é que estão até hoje ocupadas né o que que são essas colinas de golan lá na frente de mar depois dessa guerra dos seis dias aí é isso é interessante a comparação território antes depois é as colinas de golan é basicamente uma 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 cadeia de montanhas que separa o terreno liso terreno planície planície de israel e a planície síria que leva até damasco tá deixa eu ver aqui alto de golan lá em cima alto de golan é então as as colinas de golan permitiram aos sírios alvejar o território israelense lá embaixo de forma desimpedida a partilharia deles lá em cima e outra coisa como eles tinham a posse das colinas os tanques deles podiam desembocar diretamente no terreno plano de israel isso é uma preocupação absurda para israel porque assim se ele for atacado por duas frentes tem tanto um terreno plano aqui que dá acesso para os egípcios pelo sul quanto um terreno né que dá acesso aos sírios pelo norte aí israel foi lá e ocupou as colinas de golan essencialmente revertendo a situação né invertendo a situação na verdade colocando agora a síria no alvo né colocando a síria é sobre a ameaça direta de 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 invasão de ação militar porque agora os israelenses detêm a posse da área alta né e os tanques deles podem tem a vantagem desembocar direto ali na planície que leva até damasco e aí você vê como que o território foi aumentado no nosso como que o território foi aumentado então israel começou inclusive a ocupar assim não ocupar é estabelecer povoamentos estabelecer assentamentos no sinai né então sinai é basicamente um deserto tem coisas lá é basicamente um deserto mas sim claro tem os os oade né os pequenos córregos os oásis enfim é terra né como ali também era deserto e os judeus transformaram em terra agriculturável o sul eles podiam fazer a mesma coisa no sinai né então tinha muito colono que se estabeleceu no sinai ali depois de 67 né então essa guerra aí ela termina muito rápido porque assim israel na verdade chegou ao ponto de ameaçar o próprio cairo né ameaçar o cairo de invasão cairo tá perto lá do canal né dá o pulo no canal que você consegue chegar no cairo né entendi então aí o egito concordou e por conseguinte os outros também cessar fogo acabou em seis dias né mas tipo devolve o meu território ou não não o israel manteve tudo aí é manteve não mas depois devolveu o sinai depois por quê depois mas aí eu vou matar depois tá bom mas isso aí tudo que foi azulzinho aí ficou por mais de dez anos ah é é tudo isso aí e aí o que que acontece é o cessar fogo ele é seguido quase imediatamente pela nova abertura de hostilidades de forma limitada o Nasser o que os egípcios agora tem a cara deles né direto com os soldados de israel ali no canal de Suez então do outro lado do canal de Suez eles já tem unidades israelenses posicionadas ao longo de toda a fronteira então eles começaram a utilizar barragens esporádicas de artilharia pra poder pra poder atingir essas causar danos né de forma limitada a essa a essa guarnição israelense de Suez o que que vai acontecer ali pro ano de 69 as coisas vão ficar mais quentes se bem que essa guerra é considerada é chamada de guerra de atrito porque ela não tem movimento né ela chama é de atrito mesmo é assim são incursões de forças especiais israelenses no egito incursões de forças especiais egípcias em israel assim eles trocam fogo desse tipo essa guerra de atrito ela não muda o território é só não pra causar dano só que essa guerra de atrito ela vai ela vai se desenvolver muito mais no ar né porque o israel né nessa época com o prestígio altíssimo dos pilotos deles os melhores pilotos do mundo era o que se falava na época os melhores pilotos do mundo são os pilotos israelenses né é o o Egito cada vez mais né equipado né unicamente pela União Soviética tava causando um problema pra União Soviética por quê? porque os soviéticos estavam vendendo pra eles os aviões de primeira linha MiG-21 com os melhores mísseis com os melhores radares e os caras continuavam tomando surra ficava mal pra eles ficava mal pros soviéticos entendeu pô os soviéticos caramba aí a União Soviética decidiu na Astrodina mandar um grupo de pilotos soviéticos pro Egito pra treinar ou pra lutar pra combater ah é pra combater e aí eles os 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 israelenses eles sabendo disso né eles montam uma uma tocaia montam a tocaia e eles mandam lá três caças mirage né voando bem pertinho do outro em formação bem cerrada né porque o radar soviético ele vai entender aquilo como uma única aeronave né e aí esses caras vão fazer incursão em cima do Egito bem coladinho e aí quando eles detectam aquilo começa a subir aquele tanto de MIG né o radar israelense vai tanto de MIG e aí já tem aquela galera pronta lá atrás pra poder decolar e e dar suporte né e esses três caras dão a volta atraem esses MIGs eu sei que num certo ponto cara vai mais de 20 MIGs assim num único combate sabe qual que é o resultado disso? 5 MIG no Xiaomi pra zero Mirage no Xiaomi por quê? 5 MIG com os pilotos é os pilotos russos russos então os pilotos russos é russos é podia ser o cara do Azerbaijão é sei lá mas enfim era soviético mas o que eu quero dizer é eram os pilotos soviéticos que estavam pilotando aquilo então os caras eram bons mesmo o Nasser falou tá vendo filho da puta não é não é o piloto você tá falando que sou eu? é não sou eu o problema é esse equipamento aconteceu aí isso aí provoca de novo lá na União Soviética a mudança de pensamento né que vai eventualmente resultar na nova geração de caças deles mas isso acaba com a guerra de atrito de 70 né e aí né essa consultoria soviética continua lá dentro do Egito principalmente né e mais uma vez aí é mais uma vez nós estamos falando de 73 1973 exatamente 50 anos atrás em 73 os egípcios estão de novo completamente armados os sírios estão de novo completamente armados né os jordanianos também e os caras querem dessa vez acabar com a parada fazer o serviço fazer o serviço e isso é particularmente humilhante a situação para Síria e Egito porque o território deles está ocupado né ou seja não tem território jordaniano ocupado então a Jordânia está meio que assim é não sei se eu vou você não pode vir para o meu lado é senão vai vai cheder para o meu lado mais ainda então o rei Hussein da Jordânia nessa época já está com os pés frios já assim sabe eu não estou tão animado nessa de montar uma outra contra Israel não porque eu sei que esses caras batem forte e aí o que vai acontecer é o seguinte o o o Nasser né que era o o líder do Egito desde 50 né ele morre ele tem um ataque cardíaco ele morre dias depois do fim dessa guerra de atrito que eu falei com você né dessa desse caso aí dos pilotos soviéticos ele morre então o ataque cardíaco morre e ele é substituído pelo Anwar Sadat e o Sadat ele claro ele continua a trabalha do Nasser plano do Nasser né para poder recuperar o Sinai ele acha que tem que recuperar o Sinai e para isso vale investir com tudo contra Israel dá um golpe assim que Israel nunca vai se recuperar e aí com o auxílio soviético né eles divisam um plano e aí Paquino tenta achar cara no próprio Youtube você deve achar assim é Yom Kippur Water Cannon Suez Egypt alguma coisa assim tem que ter o tal do Water Cannon Water Cannon é porque é um negócio maravilhoso é muito singular cara é um negócio assim que você olha assim você fala meu Deus ninguém nunca fez isso sabe o que os egípcios fizeram e isso aí olha só isso aí é até antes do dia 7 de outubro de 2023 era considerado a maior falha de inteligência da história de Israel entendeu a maior falha de inteligência da história de Israel foi considerada era considerada esse dia 6 de outubro de 73 o dia do Yom Kippur que é o feriado mais sagrado para o judeu neste dia o exército egípcio cruzou o canal de Suez e do outro lado do canal de Suez que os que estava aquela barreira tinha aquela barreira alta né os caras cavaram com um canhão de água de altíssima potência eles desmontaram a parede de areia sim e abriram o caminho para os tanques peraí como assim então eles construíram é o seguinte tem um canal de Suez né vamos lá um canal de Suez quer desenhar alguma coisa eu não sei tem aí como desenhar tem tem uma franquita rapaz a franquita não entendi isso olha lá tem aqui mas aqui ó para a câmera pegar deixa aqui ó e olha lá azulinho olha só olha lá por aí estufre na água é então você tem de um lado desculpa cara é você tem de um lado o Egito o Egito isso tem Israel aqui né é a letra mais horrorosa do mundo finalmente conhecida eu vou colocar aqui para ficar na direção nossa que ficou quase hebreu aqui no hebraico então é o seguinte eles cruzaram em balsas aqui primeiro estabeleceram-se aqui na ponta os egípcios estabeleceram-se aqui na ponta isso aqui é uma grande muralha tá vendo a muralha a barragem do canal de Suez né então e o o deserto ele tá ali atrás quer dizer o canal de Suez foi escavado no meio do deserto no meio do deserto então isso aqui é uma grande barreira natural eles trouxeram a engenharia do deserto é egípcio fez um pontão né um pontão pontão é tipo é uma ponte flutuante né aquelas pontes que se constrói ali de maneira rápida para que os veículos possam cruzar né e aí daqui tinha umas bombas gigantes aqui né bombeando água que podia ser aqui mesmo né do canal e aí vinha essas mangueiras e aqui cara eu não sei se o Paqueto vai conseguir achar o vídeo que é impressionante começaram um canhão de água batendo nessa nessa força absurda força absurda e destruindo isso aí você vê a areia descendo sabe então eles abriram esse caminho nossa imediatamente quando eles conseguiram fazer isso aí vem aquela fila de tanque passando e Israel nem imaginava isso não não conseguiu todo mundo aqui foi capturado virou foi transformado em prisioneiro foi levado para o Egito e aí é os egípcios eles eles avançaram tanto né para dentro do Suez Sinai né e ao mesmo tempo os sírios atacaram o Golan né e é uma surpresa completa foi completamente surpresa tem uma minissérie cara que eu não sei se é do Amazon você viu Vale de Lágrimas não sei Vale de Lágrimas depois é uma olhada para quem que fala eu acho que eles cancelaram a minissérie mas assim a primeira temporada mostra os primeiros dias do Yom Kippur né e é focado numa unidade de Tânia que Slá em Goan tá eu achei interessante eu achei legal eu achei legal eu achei legal é então nessa fase aqui os o nessa fase aqui o o exército egípcio avançou tanto Sinai adentro né e eles só conseguiram ser parados realmente depois de um esforço gigantesco e e é claro que a superioridade aérea israelense ela teve um papel muito primordial para se estabelecer esse impasse momentâneo né aqui porque as perdas foram tão grandes cara que os israelenses no fim das contas só conseguiram dar o troco com a ajuda norte-americana emergencial ah é é que foi o que mandar um tanque emergencialmente para lá mandando armamento e tal e eles conseguiram um reforço e eventualmente fizeram uma contra-ofensiva que inclusive cruzou o canal do Suez para esse lado de cá né e lá no Golã também eles conseguiram estabelecer o controle em Golã mas depois de muitas perdas muitas perdas e foi uma guerra que assim demonstrou algumas coisas foi um soco no estômago de Israel essa guerra foi uma vitória mas foi uma vitória que eles saíram com a boca sangrando vitória por pontos vitória por pontos vamos dizer assim então essa a imagem vocês mostraram do pessoal também né essa daqui tá é aí cara aí nessa época Israel era a chefe de governo era a Golda Maí que tá saindo um filme dela aí agora né a Golda Maí e ela foi pega de surpresa então ela assim a credibilidade política dela foi lá embaixo depois disso o Moshe Dayan também foi pego de surpresa que se não me engano ainda era ministro da defesa e o Dayan nessa época aí em 73 no auge do desespero com esse avanço egípcio e sírio ao mesmo tempo e os israelenses eles eles fizeram uma ação desesperada pra destruir o QG sírio em Damasco com ataque aéreo pra quê? pra deixar claro pra Jordânia que o preço ia ser caro então eles fazem esse ataque aéreo contra esse QG sírio em Damasco e a Jordânia peraí vou ficar na minha deixa pra lá então nessa nessa guerra de 73 foi só Egito e Síria contra eles é e o e o o Moshe Dayan ele ele cogita usar armas nucleares é mesmo? é ele cogita usar armas nucleares se a situação assim necessitar né então é é a única vez assim que Israel chega quase as vias de fato com com as armas nucleares né e aí uma coisa fica assim patente pra Israel que já tinha aí um um arsenal norte-americano nessa época já majoritário né eles tinham aí um os F4 quando o Paquete não obstruiu a aeronave e curiosamente né depois da da vitória deles na guerra dos seis dias e a ocupação militar de Jerusalém né e a manutenção dos territórios ocupados a França o Charles de Gaulle uma das últimas decisões do Charles de Gaulle antes dele morrer em 1970 foi justamente cancelar a venda de armas pra Israel ele cessou a venda de armas pra Israel porque por conta dessas ações israelenses né de manutenção desses territórios ocupados assim foi meio que mas foi uma pressão popular foi foi porque muita gente ficou furiosa com isso então primeiro que foi uma ação israelense né o pessoal falou eles os israelenses falaram eu fiz isso pra não ser atacado mas é claro que nem todo mundo compra essa ideia e aí eles eles não são bem vistos por muita gente aí o que ocorre é que nesse momento né o arsenal israelense deixa de ser francês e passa a ser americano tem essa mudança tem essa mudança aí passa pra tanto mas a qualidade qualitativamente foi melhor pra eles ou não é eu diria que sim no longo prazo acabou sendo inicialmente não sei mas no longo prazo acabou sendo o F4 é uma boa plataforma mas não é uma plataforma game changer não é uma plataforma nossa definitiva meu Deus não é os israelenses inclusive eles continuam eles eles estavam adaptados aos mirage né então eles roubam os planos do mirage 5 da france que a france não quis mais vender a da sono não quis mais vender eles simplesmente roubam os planos né pagam lá os peões na indústria lá e levam as plantas pra israel e constroem o próprio mirage deles que eles chamam de nesher né nesher é n-e-s-h-e-m nesher então e aí nesher que é indústria indústria aeronáutica de israel então eles constroem o próprio mirage deles que é o nesher que evolui nos anos seguintes pro kfir que até hoje é um brolio diplomático com a france ou eles cria com certeza mas eles estão nem aí então supera né talk to the end então o aí ó esse aí é o nesher né esse nesher então é a versão do é a versão israelense do mirage mirage 5 esse então é com esse avião aí que o gyora epstein vira o as o maior piloto quantos abates do gyora epstein tem cara eu não sei agora aqui dá uma pesquisada aí gyora epstein gyora é com g aí a gente vai ver é uns vinte tantos tem gente que coloca lá em quarenta mas não é comprovado todos eles não cem por cento não de sete a de sete nove mig vinte um mig de sete quatro su sete dois su vinte um helicóptero mi oito é é e esses são os oficiais né se você ver aí tem outros tem outros na lista aí que não são comprovados entende né então o o epstein consegue se tornar o maior as justamente numa aeronave dessa aí no nesh né e depois da guerra do yom kippur né israel percebe o seguinte eu não posso ficar vivendo assim a cada cinco anos os caras se armam os caras se rearmam de novo e vem pra cima de novo e eu tenho que me matar aqui pra poder não ser destruído né então aí israel começa pela primeira vez a mudar aquele negócio aquela visão do jabotinsky né que vem lá dos anos vinte cara lá dos anos vinte pela primeira vez eles falam assim temos que negociar temos que começar de outra forma e aí é justamente né nessa fase que a orientação militar de israel ela muda ela meio que se bifurca né ela busca ela busca um entendimento com as nações árabes principalmente com o egito meios diplomáticos é porque eles veem o egito como o cabeça né se o egito for for compelido foi controlado os outros vão ficar mais mais sossegados e partir pro pau em cima da OLP que é a organização da libertação da palestina por quê porque a OLP neste momento depois de 67 com a ocupação militar da Cisjordânia e da faixa de Gaza ela tem que sair da Cisjordânia e da faixa de Gaza inicialmente ela vai pra onde ela vai pra Jordânia ela vai pra Amã na Jordânia só que em 1970 com o rei Hussein da Jordânia já falando assim meu Deus do céu eu não quero mais uma surra a OLP ela realiza uma sequência de ações chamada de Setembro Negro que primeiro é uma abertura de digamos assim quase que de um golpe de uma tentativa de golpe de estado dentro da Jordânia que o rei Hussein manda o exército dele castigar fortemente a OLP e retira ela da Jordânia mas o que leva a essa ação é um negócio que ficou muito fixado na mente na mente coletiva que é aquele sequestro daqueles três aviões que os caras sequestram os palestinos sequestram os aviões e levam pro aeroporto de Amã levam pro aeroporto do João Ataliano e aí explode os aviões na frente da imprensa mundial mano tem essas filmagens tem filmagem disso tem as fotos dos aviões explodindo Black September você vai achar os aviões explodindo é claro que eles não tinham intimidades dentro eles tinham evacuado os caras mas eles explodiram os aviões na frente de todo mundo tem fotos e vídeo disso e aí o rei fica fodido de raiva com isso ele fica puto e expulsa o Yasser Arafat é o LP de lá da Jordânia pra onde que o Arafat vai? pro Líbano ele vai pro Líbano e nesse meio tempo que ele se realoca pro Líbano acontece em 72 nas Olimpíadas de Munique aquela aquele atentado aquela ação dos palestinos que sequestram e entram no alojamento dos atletas tem o filme do Spielberg tem como é que chama o filme? é Munique mesmo é Munique é é Munique veja se é isso mesmo o filme do Spielberg um pouquinho por favor aí eles matam os atletas ali dentro né e exigem um resgate lá eu sei que esses caras são são mortos no fim das contas os terroristas lá são mortos só que Israel cara jura vingança em cima de todo mundo que tem uma mínima relação então eles eles começam a perseguir esses caras pela Europa por outros países onde o cara tiver eles vão atrás pra matar e sem pressa é é o lugar certinho onde vai dar certo pra matar o cara qual Munique? Munique mesmo o nome é filme eles eles acabam eliminando todo mundo tem um outro que lançou ano passado não não que chama 1952 Munique's Black September não não é mas esse não é do Spielberg do Spielberg esse 2005 então o o o o as forças de defesa de Israel elas elas se concentram muito nessas ações de inteligência depois mas então eles ficam no Líbano e daí aí que vai acontecer outro problema mas vai acontecer em 82 esse problema do Líbano é nesse meio tempo 76 uma judeusão terroristas alemães uma célula terrorista alemã pró-palestina sequestra um voo da Elal que é a empresa aérea de Israel é lá na na Grécia decolou de Atenas e eles levam e ia pra Israel não ia pra onde? ia pra Europa tinha decolado de Israel fez uma escala em Atenas e ia pra algum lugar da Europa não vou lembrar eles desviam esse esse avião pra Uganda nossa lá no meio coraçãozinho da África mesmo que era na época controlada pelo Idi Amin Dadá né que eu lembro aquele aquele grandão lá o bicho era gigante cara dois metros quase dois sei lá o que ele é imenso então e era um cara que era meio louco assim na cabeça né extremamente violento se julgava o conquistador do Império Britânico né se deu a patente de Marechal criou um bocado de medalha pra ele era visto dançando com a galera vestido com aqueles uniformes militares então era um cara muito doido o Idi Amin né e o Idi Amin aceitou que o avião terrorista posasse lá no aeroporto de Kampala né chamado de Enteb e ele queria o que? ele queria ser o mediador ele deixou os terroristas pousarem porque ele ia ser o cara que ia negociar entendeu? entendi ah vamos querer importância sentir importância sentir importante e tal aí deu lá os caras deram um prazo lá né de quantos dias não sei quantos dias pra Israel libertar x prisioneiros ou todos os prisioneiros palestinos que tinham se não eles iam executar os passageiros lá centenas de pessoas por aí e aí o Israel reage de novo né é outro negócio que dá outro boost pra Israel assim tipo a guerra dos seis dias levou lá pra cima o Yom Kippur desceu aí essa operação subiu de novo talvez até mais não sei porque eles montaram a operação de resgate mais audaciosa que já foi feita eles ainda detinham o Sinai então eles decolaram lá naquela última pontinha do Sinai Charmel Shake naquela foto olha só aí 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 o eles decolaram com quatro Hércules quatro seis setenta e trinta isso em setenta e seis né eles decolaram abaixo do radar voando baixinho e passaram por cima passaram por cima do da Etiópia sem autorização do controle da Aérea Etíope conseguiram no último momento autorização do Quênia pra pousar em Nairobi reabastecer e seguir pra pra Enteb né pra aeroporto de Enteb um desses esses quatro aviões tava levando inclusive um blindado c-cento e tre um desses aí um desses quatro aviões tava levando um c-cent um m-113 que é um blindado né e eles pousaram no avião à noite no aeroporto à noite sem comunicar nada pousaram já saíram do avião atirando na torre atirando na torre de controle matando lá quem estivesse lá em cima saíram com esse com esse blindado deram a volta no terminal tinham os caças mig de Uganda e tá destruíram tudo entraram no terminal mataram os terroristas porra resgataram todo mundo chegou uma uma tropa ugandense lá e detalhe eles foram vestidos com uniformes de Uganda e com a K-47 que eles não usavam oficialmente com a K-47 pra descaracterizar uma ação israelense né e aí e aí resgataram esses caras colocaram todo mundo dentro desses aviões e puf aí um 113 desse aí foi foi usado pra destruir os os caças de Uganda né e qualquer outra resistência que aparecesse entrou com todo mundo de volta o cara foi uma foi uma coisa relâmpago relâmpago um cara morreu cara um cara de Israel morreu tem filme alguma coisa sobre isso é entre eles tem sobre isso inclusive um é naquele Padilha Zé Padilha Zé Padilha ah é é o último deles aí como é que chama tá o Netflix a produção do Netflix é dá uma olhada é é cara um cara morreu é o Afonso Padilha tá que é competindo um cara morreu que foi o comandante da operação e como ele morreu ele foi um verdade morreu um atirador sabe quem era quem Jonathan Netanyahu o que que irmão mais velho de Benjamin Netanyahu nossa Netanyahu é é é ele tem uma uma questão pessoal exato ele ele o negócio é o negócio é pessoal o negócio é agora eu tô entendendo é então então foram os caras que mataram o irmão dele entendeu então assim ele tem ele não vai ele é o pior cara pra 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 tá lá nesse momento pro lado inimigo de Israel é o pior cara quer dizer é o cara que não vai ter nenhum tipo de no mercy no mercy no mercy então em em sete dias é sete dias né sete dias eu vou ver esse filme cara tem esse tem um filme lá dos anos 70 que tem inclusive o Charles Bronson é mesmo eu acho que é tem o Charles Bronson é tem a nota e aí e aí eu sei que é o seguinte é logo depois dessa operação aí né que uma uma única refém também foi foi morta e os restos todo mundo foi 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 levado de volta inclusive a tripulação é que acompanhou eles lá porque a tripulação se não me engano tinha uns aviadores que eram franceses não eram todos franceses cara peraí agora agora eu tô na dúvida se o voo era da Elal ou era da Air France eu tô achando que o voo era da Air France pode ser o voo era da Air France com destino a Paris só tá eu falei errado aí eles desviaram nessa hora tá cheio de comentários mas deu o tempo de corrigir deu o tempo de corrigir então o voo era da Air France decolou de Tel Aviv fez um escala em Atenas e provavelmente ia pra Paris mas tava cheio de de passageiros judeus ah tá é inclusive assim aí o Idi Amin foi lá e fez mas vocês são franceses vocês podem ir e tal os caras não não vão ficar com isso ele ia liberar os pilotos e as comissárias ficaram junto com os passageiros até o final então o o o prestígio de Israel foi lá em cima né o primeiro-ministro na época era o Isaac Rabin é e isso aí isso aí restaurou em 76 tá 76 é caramba é bastante coisa muita coisa muita coisa eles 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 por favor foi foi o 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 início da invasão do Líbano né chamada Operação Paz para Galiléia por quê porque aí a OLP né o Iasser Arafat tava baseado no Líbano né planejando o que planejando os atentados todos né tudo que acontecia ali enfim mas Israel resolveu abrir um combate aberto no Líbano no sul do Líbano ocupar o sul do Líbano criar ali um um estado tampão uma área tampão um estado tampão um território tampão né pra poder proteger o norte de Israel dessa ação da OLP que já começava a lançar foguete atentado pela fronteira metralhava os caras que estavam de carro ali família que tava passando essas coisas enfim aí o foi nessa ocasião aí cara nessa ocasião em 82 que as forças de defesa de Israel pela primeira vez tiveram que enfrentar o famoso combate urbano a guerrilha é porque a OLP né a OLP e nessa época o que viria a dar origem ao Hezbollah começou a se apossar de cidades e resistir dentro de cidades milarejos né então essas coisinhas e aí lá dentro o exército de Israel teve que se que se atracar em combate de uma maneira que não tava adaptada porque até então o combate de Israel era em campo aberto era manobra de tanque em deserto aberto contra o Egito com aviões com aviões não sei o que aquela coisa rápida manobra rápida então mas o que aconteceu nesse meio tempo entre esse resgate de Antebbe e a abertura da invasão do Líbano aconteceram as conversações de Camp David que resultaram nos acordos de paz de 1979 entre Egito e Israel né Anwar Sadat que foi o cara que comandou a guerra do Yom Kippur e quem era na época Menachem Begin que eu falei que eu sei que era terrorista do Irgun exato antes então os dois assinaram a paz um acordo de paz te devolvo o Sinai você me reconhece você me reconhece como Estado não me enche mais o saco entorra a paciência mais somos amigos começa a fazer uma parceria boa pra você aqui e tal beleza ok instantaneamente com isso você elimina a frente sul é israelense você elimina a frente sul você fica pro lado da Síria agora é só o norte por quê? porque a Jordânia apesar de que não tinha um acordo de paz formal a Jordânia já tava pondo panos quentes na relação já há muito tempo então na animosidade panos quentes na briga é Síria e Líbano então é Síria e Líbano agora é norte e o terreno no norte é totalmente diferente do terreno do sul o terreno do norte é montanhoso o Líbano é montanhoso o nome original do Líbano era Monte Líbano então é ocorrido Israel começa a se engajar em combate urbano dentro do Líbano e aí tem uma outra mudança também em 82 como 1967 resulta naquele embargo de armas da França né e 73 resulta num envio emergencial de armas pelos Estados Unidos e os Estados Unidos cobram Israel por isso entendeu porque aquele prestígio de 67 desmancha em 73 com a guerra do Yom Kippur desmancha então os Estados Unidos falam ah então tem que te ajudar né agora você vai comer meu irmão aí a indústria de defesa de Israel o Ministério da Defesa de Israel percebe o seguinte não podemos depender de armas externas não podemos depender principalmente o que que os Estados Unidos desceu lá fez descer lá no deserto para os israelenses tanques M60 tanques eles precisaram para poder vencer a guerra ah tá mas qual foi a contrapartida porque eles recebiam claro dinheiro mas os Estados Unidos pediu alguma coisa não mas diplomaticamente você fica submetido né é né é então tem como né tem como e assim de novo em 73 houve um cessar-fogo que Israel teve Israel teve Israel desrespeitou o cessar-fogo por algumas horas para estabelecer posições melhores contra o Egito entendi entendeu alavancagem melhor então de novo Israel foi paralisado por pressão internacional principalmente dos Estados Unidos ah tá então aí o no Líbano né já entra em ação o blindado israelense o tanque israelense que é o Merkava mas é um projeto do zero israelense ou é um projeto do zero israelense é mesmo claro que assim você já conhece os preços em funcionamento do negócio mas assim é um projeto israelense completo é um projeto israel tal Merkava é M-E-R-K-A-V-A Merkava então o Merkava é um tanque que já está na quarta geração hoje mas a primeira geração dele entrou em combate em 82 no Líbano né ele já entrou em combate assim ele foi ele foi originalmente concebido para ser um veículo para atuar igualzinho os anteriores tinham atuado no meio do deserto e tal formações abertas olha aí esse é o Merkava um moderno quatro né o Merkava um é bem diferente disso aí mas o o o no Líbano ele não pode ser utilizado em todo seu potencial inclusive ele sofreu com um novo tipo de cenário é né o que a guerra a guerra em em cidade ela impede o uso do apoio aéreo como se usa em no campo aberto porque normalmente o o apoio aéreo vem antes ou depois o apoio aéreo vem antes ou durante a própria ação é o é o bombardeio prepara enfraquece enfraquece e aí o pessoal entra depois está tudo enfraquecido ou está tendo um ataque e você precisa de um apoio aéreo naquela hora então o apoio aéreo aproximado chama né é o Merkava um aí aí é esses 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 né esses combates urbanos eles dão uma vantagem muito maior para o defensor porque primeiro o cara conhece o território é conhece a cidade com menos um contingente menor consegue defender uma área uma área bem maior e assim se anula boa parte das potencialidades porque não existe elemento surpresa mais você está sendo observado o tempo inteiro é né então qualquer movimento seu os caras já sabem já sabem já comunica né e tem outra coisa né o combate urbano ele prejudica muito o a força ofensos a força atacante porque é a força atacante que vai gerar os danos colaterais como assim as baixas de vista que vai ter uma propaganda negativa vai ter uma propaganda negativa horrorosa né péssima então isso vai porque assim numa 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 guerra urbana qualquer pessoa pode ser um pode estar disfarçado do civil não necessariamente está uniformizado é e os caras envolvem crianças exato coloca bomba coloca bomba leva lá moleque leva aqui a granada porra então quer dizer é um negócio que pra Israel era foi bastante complicado aquela primeira fase porque se eles agissem como eles agiam em capa aberto eles simplesmente demoliam a cidade né falava aqui conquistamos beleza conquistou o que? você demoliu o tudo tá tudo em escondos olha o tanto de mulher morta e criança morta que a impensa foi aqui e tirou foto agora são os vilões acabou acabou o processo aí eles começam meu Deus agora a gente tem que agir de outra maneira né tem que sempre fazer o negócio de minimizar minimizar o dano minimizar e isso começa a modificar a guerra dentro da concepção israelense e o que acontece em 82? o Arafat ele muda o QG da OLP de Beirute pra Trípoli que fica mais ao norte do Líbano não fica na metade sul do Líbano fica na metade norte extremo norte do Líbano então quando o Israel cerca Beirute e bombardeia Beirute com força né com artilharia de campo de grosso calibre localizado nos campos da OLP não na cidade inteira mas nos campos da OLP particularmente Israel usa tanta força que o governo dos Estados Unidos intima os caras a parar entendeu por quê? porque o mundo inteiro tá vendo que vocês estão bombardeando e tá matando menino tá matando tem que parar tem que parar então o Reagan que era o presidente norte-americano na época ele fala pro era pro Beguin ainda acho que era o Beguin para com isso aí você vai parar agora né então eles eles param eles param e por quê? porque nessa época aí a própria força aérea israelense ela já conta como agora você perguntou pra mim naquela hora eles se beneficiaram dessa troca se beneficiaram porque os caras tiveram acesso no final dos anos 70 a tecnologia de ponta norte-americana mesmo em matéria de caça que são os caças já da geração posterior àquela revisão doutrinária dos anos 60 né do canhão e tal e agora a superioridade aérea com manobrabilidade com arma interna resulta em quê? resulta no F-15 que tá aí até hoje como um dos melhores caças do mundo e no F-16 que também tá nessa categoria mas é um caça mais leve então o F-15 e o F-16 entram em serviço na força aérea israelense no finalzinho dos anos 70 e Israel se torna o senhor soberano dos árabes do Oriente Médio porque ninguém tem nada parecido com aquilo ali os Estados Unidos não vai vender pra ninguém dos inimigos não não vai vender pra ninguém dos inimigos e os inimigos tem o que? Mig-21 ainda a geração atrasada esse é o? esse é o 16 esse é o 16 o 15 é um aviãozão dois motores muito mais rombudo que isso aí é e aí o o o o Israel inclusive utiliza desses vetores aeronáuticos aí desses caças aí pra fazer um ataque que pra eles também é uma é uma sobrevivência né é uma atitude que tá girando em torno da sobrevivência porque no ano anterior a essa invasão no Líbano o Iraque tava construindo um reator nuclear esse é o esse é o 15 esse é o 15 cara isso é bem conhecido né é que a gente vê bastante justamente em filme é ele é muito parecido com 14 do Top Gun e tal mas o Top Gun o Top Gun é o 14 é Top Gun é o 14 o Tomcat né então vou falar no Top Gun Top Gun 2 sei esse mais recente aí é tem aquela missão lá que os caras tem que fazer aquela coisa absurda joga a bomba lá dentro da montanha já levanta já levanta não sei o que tem que jogar a bomba na montanha né muito inspirada por isso que eu vou falar agora ah é que é a missão contra o o Osirac isso aí é um F-14 isso aí é o Israel nunca teve não só que quem tem isso além dos Estados Unidos é o Hitler né o chá do Irã na época tinha tanto dinheiro e tanta doença que comprou isso aí o único país do mundo que recebeu o F-14 é mas por que que o F-14 não ninguém mais tem o F-14 era era tipo super dimensionado em tudo ah tá ele era super caro de manter super manobrável super potente super aquilo super aquilo outro então é um avião naval né então tem que aguentar muito mais pancada operacional do que avião de terra então só a marinha dos Estados Unidos que operou isso aí é que era era extremamente capaz mas extremamente caro e o chá do Irã que tava montado no dinheiro não sabia o que fazer como é que eu quero eu quero e aí o Nixon liberou pra ele então tá tá bom então com esse foi o avião de terra pra mim no eu não entendi que eu buguei como assim qual que é o avião de terra mano eu falei avião de terra qual foi o contexto que eu falei eu não ouvi esse é um avião naval ah só é um avião naval e não um avião de terra porque o avião da força aérea ele é baseado em pistas em terra né aeroporto sim e o avião naval ele tem que operar em porta-aviões e ao invés e ao invés do nosso conhecido chão aqui né sempre estável o navio é assim ó é então então dá aquelas porradas é cada porrada então o trem de ponta tem aquele aquele cabo lá que ainda segura segura ele que ele tem que que ele tem que ter uma estrutura muito mais reforçada pra poder trabalhar né então avião naval é assim ele tem que ter altíssima potência porque ele tem que decolar em uma pista super curta né ao mesmo tempo ele tem que ter uma estrutura muito reforçada porque senão ele desmonta é tem que dobrar a asa tem que dobrar a asa porque você recolhe a asa a asa dele é de geometria variável que a gente fala é vai lá pra trás é o top grande vai lá pra trás a asinha desse recolhe tem como tem outra foto top do F14 com as asas recolhidas você consegue achar é vai ser tão então que que o que tem a ver com 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 esse ataque por causa dessa cena é o top gun 2 ah o top gun 2 né o top gun 2 tem que ter um negócio então no no eles tem que vir como que é eles vêm é eu sei que tem um negócio de subir de repente e aguentar um G absurdo é porque eles tem que mergulhar bombardear uma parada e logo em seguida bombardear uma parada tem uma tem uma parede uma parede que eles tem que subir absurdo da vida o 14 com as asas recolhidas tá é aí fica parecendo a abelinha é e aí o o o Osirac era um era um era um reator francês chamado Osiris que os engenheiros franceses colocaram o pedido de Osiris no Iraque né Osirac e aí o Saddam Hussein tinha comprado esse reator e estavam os franceses estavam montando ele em Bagdá ele tava prestes a entrar em operação e Saddam Hussein jurou de pé junto que era pra produção de energia e Israel hum o que o que então então é unilateralmente unilateralmente como quase sempre é Israel decidiu não vai rolar não 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 vou deixar aí eles eles montaram uma operação se eu não me engano com 6 ou 8 F-16 F-16 né que decolaram decolaram do sul de Israel passaram por território beirando o o o o território jordaniano e saudita né e pra entrar no Iraque através de uma região do Iraque que eles sabiam por questão de inteligência que tinha um ponto cego na cobertura de radar do Iraque isso foi em 81 e e o curioso cara eles escolheram os pilotos por proficiência em árabe nossa porque quando os caras sobrevoaram território jordaniano eles falavam árabe com sotaque saudita entendi eles eram interpelados quem são vocês né os caras árabe em sotaque saudita não nós e nós estamos sobre a Jordânia pô então só sai daqui deram migué é deram migué que eles são sauditas né e quando eles estavam em cima da árabe saudita os caras falavam árabe com sotaque jordaniano né não não desculpa deixa eu passar aqui pro meu lado de novo então ficou desse jeito só que o curioso é que o rei Hussein da Jordânia ele tava no iate dele ali no Golfo de Ácaba e ele viu os os F-16 com a estrela de Davi pô voando baixinho passou em cima do iate dele porra na hora o negócio foi né e aí ele 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 passou a informação quis passar a informação né ó informa aí os escalões superiores aí porque os caras estão indo não sei onde eles estão indo não sei onde né só que a informação nunca chegou ao Iraque ela chegou a Amã talvez lá mas não chegou ao Iraque e aí esses caras chegaram ao Iraque voando bem perto do chão fizeram a puxada a puxada pra cima né com o G será que você consegue aí ataque ao Iraque é interessante demais tem a é uma pintura tem uma pintura o cara fez um quadro do F-16 lançando as bombas contra o reator O-S-I-R-A-K 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 Reactor Bombing deve ser por aí é é esses caras fizeram esse ataque e eu acho que se eram seis ou se eram oito cinco dos seis ou sete dos oito dos oito acertaram as bombas no reator por sabe só o último cara que não acertou as bombas no reator né é aí cara eles destruíram o reator nuclear iraquiano dias antes do reator entrar em operação olha esse aí que eu falo isso aí mesmo é parecido com um filme mesmo insato eu acho que eu acho eu nunca li a respeito mas eu acho que tem uma inspiração na missão você vê que tem outro F-16 ali na frente e tal já 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 bombardeou ela saindo né e aí porque eles eles estavam rindo baixo aí eles tiveram que subir pra poder ter visão do alvo fazer o ataque em mergulho e sair né então então foi outra demonstração assim de que né a força de Israel vai onde precisar pra poder defender o país né os interesses do país mas quanto a essa questão de combate urbano cara o exército israelense ele ele começa ele tem essa primeira experiência de combate urbano mas isso não muda doutrinariamente nada que o exército israelense já fica fazendo talvez né mude talvez não com certeza mudou os pré-requisitos pra segunda geração do Merkava que é o tanque é terceira enfim que ele foi se tornando cada vez mais um veículo adaptado ao combate urbano o Merkava 4 que o Paquito colocou aqui antes já é um veículo 100% combate urbano totalmente combate urbano eles instalaram por exemplo um tem a famosa a cortina né dos pés as correntinhas com as bolas embaixo que cobre a traseira da torre inteira né pra poder impedir a ação de RPG né Rocket Propaganda que não falou de foguete que possa se alojar ali ó então ele é totalmente adaptado ele transporta seis soldados totalmente equipados na traseira dele então ele faz as vias de transportador blindado de tropa ao mesmo tempo que ele é um tanque que ele é um main battle tank né ele tem um motor na frente ao contrário de basicamente todos os tanques do mundo ele tem um motor na frente porque o motor na frente protege mais a tripulação fragiliza o motor fragiliza tomar uma pipocada de frente ali se bem que a blindagem frontal dele é extremamente poderosa mas Israel prioriza a sobrevivência da tripulação né então é mais uma é mais uma uma proteção pra tripulação então você vê que o e o merca vai extremamente pesado né é grande pesado mas ele não precisa de passar por ponte ele não precisa de ser transportado por ar por via fluvial pra lugar nenhum porque o local de operação dele é ali mesmo é terra ali é deserto enfim foi projetado pra ter essas características mesmo só que ocorre em 80 e 87 87 a primeira intifada a primeira intifada é a primeira revolta palestina né que tem aquelas crianças aqui jogando pedra as fotos famosas das crianças jogando pedra né e essa essa primeira intifada ela é resultado de de problemas ali com a ocupação militar israelense da faixa de Gaza tá então a primeira intifada ocorre ali e Israel é entra num ambiente de guerra de baixa intensidade eles chamam de guerra de baixa intensidade guerra de baixa intensidade é aquela guerra urbana que eles tem que combater elementos grupinhos armados ali grupinhos revoltosos não um exército mais não é um exército é um grupinho de gente revoltada que tem uns fuzios coisa mais leve né e aí eles não podem sair arrebentando tudo até porque tem colonos deles lá dentro da faixa de Gaza também então eles entram nessa vibe aí de guerra de baixa intensidade a segunda intifada ela vai ocorrer a partir de dois mil né e a segunda intifada ela ela demonstra assim se chama intifada tem uma é intifada é revolta é revolta a segunda intifada ocorre a partir de dois mil e aí é nesse ponto Israel também utiliza as guerras a guerra de baixa intensidade mas ela já tem ali a um arsenal mais adaptado para a guerra urbana né a terceira versão do Merck e também as eu falei escavadeira e o povo ficou louco de raiva porque bulldozer bulldozer a tradução literal de bulldozer é escavadeira exatamente mas é um trator de estrena pá carregadeira é não sei o que não sei o que não sei o que então é a D9 é a Caterpillar D9 blindada tem Caterpillar D9 blindada tem D9 Israel com certeza você acha e a D9 ela é uma 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 peça fundamental para as operações na faixa de Gaza porque ela ela ele é aquele veículo que faz a limpeza do que Israel quiser passa por cima dos obstáculos que Israel quiser e obstáculo residência é mesmo é destrói passa por cima nivela de alvenaria alvenaria que seja concreto olha lá quer ver é é muro porra destrói tudo cara destrói tudo essa aí ah já vi essa aí então você vê que essa aí já é uma já é terceira ou quarta geração que está na cabine ali em cima totalmente blindada com vidro à prova de bala cadê ah lá atrás um comandante e um operador da máquina ah tá e aí essa grade é uma grade contra justamente lançadores de foguete lançador de granada propelida por foguete sei é uma proteção a mais porque os caras miram diretamente a cabine né então ela ela é toda blindada os sistemas hidráulicos dela são totalmente blindados o motor é totalmente blindado então ela é bastante resistente vamos dizer assim ela opera em áreas de altíssima intensidade de fogo inimigo então ela ela realiza esse trabalho que muitas vezes é criticado porque é um trabalho que a partir da segunda nitifada começa a literalmente destruir casa civil residência prédio casa essas coisas entendeu que estão sendo usadas por grupos armados entende a ideia inicial de Israel é essa ó os caras estão resistindo naquela casa ali se eu mandar meu soldado lá pra dentro os caras vão matar o cara vão matar o cara então faz o seguinte vamos pegar esse negócio aqui ó e vão demolir a casa e os caras tem que sair eles saem instintivamente na hora que o negócio é pro lado da casa todo mundo pula pra fora e aí o isso aí hoje faz parte Israel tem na faixa de 200 ou 300 dessa no arsenal é muita coisa então então é eles eles se eles se moldam mais pro combate urbano com o seu arsenal a doutrina não mudou tanto assim mas a segunda identifada ela começa ela começa a mostrar que é necessário uma nova doutrina de combate urbano e essa nova doutrina de combate urbano ela começa a ser realizada num centro de treinamento específico de combate urbano que é montado no sul do país só que em 2006 aí o Hezbollah lá no Líbano ele mata alguns soldados israelenses e sequestra outros e aí isso força a tal da segunda invasão do Líbano em 2006 e aí de novo Israel se mete em combate urbano lá no Líbano e de novo ele se dá mal o Abba que esteve aqui nos programas participou dessa invasão ele falou um pouco sobre isso também soldado israelense muito por quê muito por quê o comandante israelense aplicou as lições da faixa de Gaza no Líbano e qual a diferença a diferença é que lá na faixa de Gaza eles estavam sim combatendo grupos grupos armados não era o Hamas ainda não estava falando da primeira intifada não estava falando do Hamas que a gente conhece hoje o Hamas existia mas ele não era a autoridade dentro de Gaza ele só se tornou a autoridade dentro de Gaza com as eleições de 2006 então a segunda intifada ele não era o mandatário ainda então tinha muitos grupos ali que brigando pelo poder todo mundo querendo fora Israel então era mais era mais desorganizado o poder de fogo era muito menor e existiam colonos lá tinha esse negócio também tinha colonos israelenses lá então os dedos eram muito mais importantes do que no Líbano porque no Líbano estava lidando com o Hezbollah o Hezbollah é uma guerrilha propriamente dita financiada pelo Irã orientada pelo Irã é uma força de guerrilha mesmo é um estado paralelo dentro do Líbano então ele é muito mais armado então os caras saíram daquela guerra de baixa intensidade para lutar uma guerra urbana de alta intensidade no Líbano e perderam porque as lições foram diferentes tipo comandantes israelenses estavam digamos assim desrespeitando os prazos estipulados pelo alto comando para poder poupar baixas diminuir as baixas e ter mais cuidado isso levou a uma desconexão entre o esforço aéreo e o esforço terrestre levando a ao que a população israelense encarou como uma derrota encarou como um insucesso um insucesso qual que era qual que era a missão a missão era reduzir a capacidade militar do resbolar e não aparentemente não não foi o que ficou aparente para todo mundo se eles não conseguiram nada então eles voltaram e aí sim uma comissão fez uma análise fez um toda uma revisão de tudo que foi feito e é aí sim foi instalada uma nova doutrina de combate urbano para Israel que aí nós estamos falando do tal do combate urbano de alta intensidade que é o que a gente está vendo hoje é é então vem do aprendizado esse aprendizado aí do 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 Líbano principalmente 2006 tanto que tem depois aí tem a invasão 2008 tem a de 2012 de 2014 que em 2014 por exemplo Israel faz uma invasão por terra em Gaza né e que é bem sucedida inclusive as práticas são bem sucedidas reduzir a capacidade militar do Hamas é uma missão é assim são objetivos muito soltos você sabe reduzir a capacidade militar o que significa isso mas na prática o que significa isso aí quer dizer é um negócio que o alto comando Israel pode dizer de forma solta que eles foram bem sucedidos porque não tem um ponto assim e daí o que você fez você ah destruímos não sei quantos foguetes não sei quantos pontos de foguete lançamento de foguete mas isso na prática significa reduzir a capacidade de militar dos caras então teve todas as operações aí em outras eles inclusive não se animaram em fazer uma invasão por terra se restringiram a fazer ataques aéreos contra contra a faixa de Gaza né contra o Hamas né é e essa essa o último grande conflito né os conflitos normalmente eles iniciam-se com uma ofensiva de foguete do Hamas contra Israel aí em 2021 teve lá um lançamento de 4 mil foguetes ou coisa assim aí foi quando o Iron Dome ficou popular no mundo inteiro né o Iron Dome aquelas imagens do Iron Dome explodindo os foguetes filmagens também o pessoal já filmava né assim com celular e publicava nas redes sociais você buscava no Tik Tok a sirene alertando sirene e aí o sujeito se escondia assim ó debaixo de um portal e filmava e você viu aquele rastro dos foguetes e de repente eles sendo interceptados pelo Iron Dome então isso fez o Iron Dome virar uma febre no meu vídeo inteiro em 2021 aí você viu o Iron Dome em ação numa noite duas explosões duas explosões então o o comando israelense ele ele teve esse sucesso em 2021 com o Iron Dome né se tornando ali o Iron Dome é uma tecnologia americana ou não era israelense a tecnologia israelense é claro que tem cooperação com os Estados Unidos mas é uma tecnologia israelense é o equivalente norte-americano é o Patriot é verdade então o mas eles estão com o Patriot lá também eu creio que sim mas ele tem uma base aérea é voltado mais para mísseis de cruzeiro exatamente eles falaram que o que esse o Patriot é 100% de sucesso e o Iron Dome é 90 parece alguma coisa assim tem uma taxa alta não lembro qual que é mas o Iron Dome ele foi concebido para lidar com essa ameaça desses foguetes né de casa então não é aquele foguetão outra coisa então o em 2023 né a coisa estava estabilizada desde 2021 e 2023 você fala o que é atentado é pontual é porque parou de lançar é isso é um caminhão com bomba não acho que nem caminhão com bomba teve alguma coisa em Jerusalém não teve recente não recente não quando eu estive lá em fevereiro tinham fechado a entrada da gente na Cisjordânia em Jericó por causa porque a guia era judia né porque tinha um maluco tinha um entrado esfaqueado essas coisas aí essas coisas aí de baixa intensidade sempre continuaram um caminhão um carro aí pra que e aí Cisjordânia também não é ramada Cisjordânia já é autoridade palestina lá e enfim quem quiser mas não é o ramada ainda não podemos pôr na conta do ramada mas o o que eu digo é o seguinte o atentado foi em Jerusalém em Jerusalém essa da facada da facada achei de atentado com caminhão não era caminhão com bomba jogou o caminhão pegaram o caminhão e atropelaram isso foi isso saiu atropelando foi quando tem aí o vou tentar achar mas era isso controlado porque é o seguinte a gente fala desses pontos de crise é o que o Hamas fazia com o lançamento de milhares de foguetes entendeu mas depois eles param eles param com isso e aí fica aquela situação estabilizada tem uma tensão tem uma tensão mas não é não chega a um ponto de crise tá e aí o que aconteceu o dia 7 foi justamente o passo mais recente nessa história é uma ousadia absurda né é uma ousadia absurda terra ar e mar né mar é os caras entraram com tem pelo que eu vi e também teve por mar dá uma olhada pra aqui que teve por ar né que os caras entraram com aqueles paraglade teve coisa de lancha também e aí passaram eles usaram um trator desse pra carrega pra carrega bar civil não uma dessa pra abrir um buraco no muro né e por lá passaram com aquelas caminhonetes e aí saíram fazendo né toda toda a violência que foi realizada lá e me parece que foi uma coisa planejada há um bom tempo não parece uma coisa que a gente não é não isso não é nada assim da noite acordei hoje com verdade não é bem planejado muito financiado né e também com objetivos bem maiores do que simplesmente vamos criar confusão aqui e marcar a data dos 50 anos da guerra do Yom Kippur você vê que realmente né criou um desgaste pra imagem de Israel muito grande todos os analistas que vieram aqui falam que eles já ganharam eles conseguiram o que eles queriam é conseguiram o que eles queriam chamar atenção jogar Israel como se fosse o seu eles sabiam que Israel ia bater de volta com força não tinha como não fazer isso não tinha como não fazer isso quantidade de reféns né é 240 eles dizem agora 240 é mas é aquela coisa cara a provocação também foi de um nível extremamente alto é né uma violência uma carnificina que nunca foi isso na minha notante de vida eu nunca vi isso e claro que o troco ia ser muito maior do que qualquer coisa que a gente viu nesses últimos 20 anos previram e desejaram isso é eu sabia o fato deles filmarem as paradas é uma coisa que é pra poder é pra poder não quem filmou o próprio Hamas mas filmou filmou filmando eles matando e tal entrando aquelas filmagens do pessoal ah não filmaram aquela imagem do cachorro é isso é pra um consumo interno né pro pessoal que tá revoltado ali e tal e as imagens elas 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 vão registrar que que vão enfurecer vão servir pra enfurecer Israel também vão servir pra enfurecer o povo de Israel e pra transformar o povo de Israel no digamos assim no sanguinário né agora somos sanguinário porque vamos eles aproveitaram também uma fase de divisão interna né é porque o Netanyahu tava com a pior aprovação se não me engano da história de Israel o primeiro ministro com a pior aprovação popular é o Netanyahu né até um dia antes se não me engano com 70% de desaprovação até um dia antes agora não agora ele tá com uma coalizão de emergência no governo então ninguém tira ele do governo é enquanto a guerra estiver nesse estado ninguém tira ele do governo é aí cara a situação que a gente tá vendo hoje e aí os caras estão rolando mas Israel usa de força excessiva e isso aí ninguém tá levando em consideração o civil e tal o que tá sendo feito hoje é fruto dessa doutrina de guerra de alta intensidade urbana guerra urbana de alta intensidade eu tentei fazer essa linha do tempo pra chegar nesse ponto de guerra urbana de alta intensidade é o que eles estão aplicando lá hoje ou seja é é dentro da cidade mas é contra uma força de guerrilheira de alto poder de combate então o que que eles são primeiro bombardeiria é bombardeio eles tem a supremacia aérea eles tem a supremacia aérea eles usam o poder aéreo na maior medida possível pra poder poupar as próprias baixas deles amaciando o palvo para o o exército a incursão terrestre a incursão terrestre e eles não vão usar igual a segunda guerra fazia o bombardeio de área da cidade que só melhora pro defensor bombardeio de área é um bombardeio indiscriminado da cidade ah olha lá esses caras estão resistindo na cidade tipo os russos em Stalingrado o que que os alemães fizeram toca bomba neles piorou a situação pros alemães por quê? porque transformou a cidade numa fortaleza agora tudo escombro e escombro vira fortaleza entendi né então não existe ordem mais não existe mais uma uma via de acesso clara né tudo trilha agora pô piora então hoje Israel faz o que eles chamam de ataque cirúrgico claro que a faixa de Gaza principalmente a cidade de Gaza é um é um território tão populoso tão populoso tão populoso que eu acho que literalmente não tem como você fazer ataque cirúrgico aí ah vamos destruir o prédio com o rabazusa mas o prédio é colado né o prédio é colado desse daqui tá por mais que você use o tal do explosivo de baixa intensidade que é o explosivo mais contido ali e tal vai ter dano colateral vai ter dano colateral eu vi ontem uma uma entrevista com um sargento israelense de de paraquedista e o cara deu uma entrevista e tem um canal de um sujeito australiano que tá fazendo entrevista com esses caras aí vai bem interessante com esses soldados israelenses que tão lá lá dentro e o cara falou assim começou a o cara fala inglês perfeitamente sem sotaque aquele sotaque hebraico e ele falou assim what is hell man what is hell primeira coisa tipo ele tentou explicar a questão dos ataques cirúrgicos dos ataques dos danos colaterais a primeira coisa what is hell não existe não existe essa de não tem não tem dano guerra limpinha não tem guerra limpinha não existe guerra limpinha guerra é um procedimento político que é é a abertura do inferno literalmente não existe guerra limpinha tá e o cara vai e fala assim peraí peraí agora Israel tem que ser cobrado isso isso aquilo porque atingiu o prédio do lado não é a mesma coisa que vocês vocês não o cara não é americano não é a mesma coisa que os Estados Unidos fizeram no Afeganistão no Iraque não é a mesma coisa não não é a mesma coisa que a Rússia fez na Síria que faz na Ucrânia não é a mesma coisa porque vocês estão me cobrando cobrando só Israel porque que só Israel é cobrado aí o cara falou nesses tempos porque que só Israel é cobrado isso aí por que que vocês não olham seus próprios erros aí por que que não existe uma cobrança tão grande quanto são outros países que fazem esse tipo de ação né então esse uso de força que está sendo feito hoje é um uso de força que nasceu de experiências passadas e essas experiências passadas levaram a esse tipo de conclusão né que a guerra urbana é vencida vai ter que ser vencida dessa maneira contra esse tipo de inimigo última guerra urbana que foi vencida na força bruta mesmo na destruição completa total que a gente viu foi a segunda guerra da Chechênia quando a Rússia destruiu Grosny o que não é nivelou a Rússia chegou em Grosny e botou a cidade para baixo caramba né então sem nenhum tipo de preocupação com quem estivesse lá dentro mas não é algo que Israel esteja fazendo na prática né está vendo combate de alta intensidade eles estão usando a força com alta intensidade para poder levar a uma digamos a uma rendição mais rápida a um fim mais rápido e recuperação dos efeitos dos efeitos por isso as condições de Israel para estabelecer um cessar fogo primeiro é o que libertação dos efeitos libertação dos efeitos qual foi o planejamento deles entrada pelo sul pelo norte como que foi ó eles cercaram a cidade de tem um cara aqui no twitter chamado warmapper dá uma olhada que está me colocando dá uma olhada no perfil dele por gentileza e vai no vai no sei lá na última atualização que ele que ele postou aí deve ter postado atualização hoje warmapper anteontem anteontem tá então costuma demorar essas essas atualizações mas vamos lá ele eles fizeram uma incursão eles abriram um buraco inclusive com esses veículos aí ó eles abriram a filmagem de câmera infravermelha eles abriram um buraco no muro na altura sul da cidade de Gaza olha lá isso tem como aplicar tem esse mapa é grandão não você pode abrir a imagem ah tá deixa eu entender olha lá eles eles abriram aqui ó nessa área azul do sul aqui ó nessa área azul tinha tem um buraco na cerca né eles abriram esse buraco na cerca com as escavadeiras abriram e entraram com as forças tarefas blindadas né que são os namer transportador blindado e os mercar né eles entram ali acompanhados de infantaria carregada em veículos blindados ou a pé né então lentamente vão abrindo essa vão abrindo essa área de controle deles aqui né ao mesmo tempo ali no norte essa parte que você tá vendo aqui mais pra nordeste ali ó perto do hospital da indonésia é uma um portão é um portão de acesso a faixa de Gaza que tem ali então eles eles controlaram essa área a partir desse portão né porque eu creio que essa região é uma região muito utilizada tanto pra túneis né que entram no território do Israel quanto como ponto de lançamento pra foguetes caçã né porque os maiores alvos desses foguetes caçã é uma cidadezinha que tá aqui bem do lado aqui ó que chama Siderot se eu não me engano Siderot e e outra que tá no litoral ali em cima que é é agora esqueci o meu mas é uma cidade que tá no litoral depois pega um mapinha do aí saia que tem o nome da cidade por favor é aí cara aí que vem paquete se você quiser conseguir cara volta tipo uns dois mapas que se é o mapa de anteontem mas volta nas postagens do cara aí uns uns dois mapas aí antes deles fecharem só pra eu te explicar aqui o que o Vila ela tá perguntando são pinças é porque eles entraram em formato de pinça né ali no norte né ao longo do litoral você vê que teve essa incursão também né e ela é ela é voltada justamente pra controlar o acesso ao litoral porque o acesso ao litoral por mais aí ó por mais que a marinha israelense esteja bloqueando o Gaza desde 2007 né mas é um bloqueio mais longínquo né um bloqueio e mesmo assim o cara pode com uma jangadinha com um barquinho pequeno fazer um um contato com o sul aqui trazer reforços enfim você percebe que é o seguinte eles vêm avançando do norte nessa pinça norte e do sul aqui que eles chegaram ao litoral cortaram Gaza né cortaram Gaza estabeleceram um controle sobre essa seção dessa estrada que se chama de estrada Saladin né que é a estrada principal que corta Gaza de norte ao sul bem no meio do território e é essa estrada que eles estão usando como alívio humanitário né estrada de evacuação humanitária essa estrada no meio chegando ali eles cortam a faixa de Gaza em duas né você está vendo aqui embaixo o Wad Gaza o Wad Gaza literalmente é como se fosse no norte ou sul de Gaza o Wad em árabe é como se fosse córrego é um riozinho é o único rio de Gaza então o ao norte do Wad seria o norte da faixa de Gaza ao sul e o Israel fez esse corte ali justamente porque porque é ali que termina a faixa de Gaza essa área onde está azul é uma área que tem menos construções menos atividade urbana eu digo menos porque tem tem está tudo populado aí mas é menos denso menos denso eles chegaram no litoral e começaram a ir para o norte né até tentar fechar por duas pinças todo o controle sobre o litoral que é o que a gente está vendo hoje né que eles conseguiram fechar anteontem na verdade anteontem eles fecharam esse controle do litoral norte e hoje eles tomaram ontem eles tomaram esse hospital chifra né conseguiram tomar o hospital chifra lá então isso é para que isso é para você cercar por completo é conter numa área delimitada o seu inimigo a ação dele agora é a eliminação agora que eles já tiraram boa parte da população civil a imensa maioria na verdade agora vai ser eliminação agora vai ser matança vai ser a pessoa do ramo mas ficou para lá ou aproveitou e saiu junto com os civis olha provável que alguns saíram com certeza provável saiu muito civil mas eu creio que eles vão manter posição lá dentro da cidade de Gaza e mesmo assim cara quem é claro que eles estão ao sul de Gaza também tem Caniunes tem Rafa lá embaixo na área sul e é claro que o Hamas está lá também mas na cidade de Gaza na cidade de Gaza agora depois que eles fecharam o cerco vai ser um negócio feio porque é guerra de aniquilação agora é aniquilação qual que é o objetivo de Israel? conquistar território? não é eliminar o Hamas o objetivo é esse eles não querem anexar Gaza não oficialmente não e não seria e não seria vai vai conquistar um monte de destroços né que vai dar muito mais trabalho e vai custar caríssimo para poder restaurar e a opinião mundial também como vai mas agora é limitação agora você acha as experiências como que ah tá perto de 50 né é oficialmente 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 a gente não eu gosto de dizer que a gente não sabe a verdade é uma guerra também de informação de informação eles demoram para atualizar ontem mesmo de ontem para hoje foi dois duas baixas mas eu acho que está perto de 50 não tenho certeza nem não tenho certeza do total de mortos aí feridos a gente não sabe né não tem noção então cara essencialmente se você chegar em Israel no entendimento de hoje como que as forças de defesa operam porque que elas operam dessa maneira é por isso é pelas experiências passadas eles não inventaram eles não estão na doida vão soltar não peraí existe uma razão pela qual eles agem dessa maneira hoje então é essa e o lance dos túneis o lance dos túneis é porque o Hamas ele fez uso dessa vasta estrutura subterrânea para poder uma coisa que no Vietnã se usou no Vietnã na segunda guerra mundial os japoneses utilizaram então é essencialmente um grande subterfúgio de guerrilha você utilizar redes de túneis para poder ampliar seu acesso ao inimigo a retaguarda do inimigo isso dentro de um terreno urbano cara nossa faz uma diferença absurda porque você não tem controle sobre os pontos de acesso os pontos de trânsito do inimigo porque está no meio de um prédio que pode muito bem estar em destrói em ruínas e de repente lá do meio sai um cara com um lançador de foguete no mundo e dispara contra você ou com um fuzil enfim o que seja então é um ambiente perigosíssimo Israel vem lentamente fazendo avanço justamente por conta dessa grande quantidade de túneis também por conta dessa grande quantidade de túneis porque o objetivo deles não é simplesmente passar por esses túneis vão passar e deixar não eles tem que inutilizar todos eles porque se eles deixarem inteiros é deixar a porta aberta para uma ação na retaguarda então é necessário você garantir sua área a área de logística a área de 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 formação a área de enfim não a linha de frente você tem que garantir sua retaguarda e para garantir isso tem que essencialmente negar o uso desses túneis então eles falam já destruímos não sei quantos quilômetros de túneis todo dia já destruímos não sei quantos quilômetros de túneis pois é o que tem dentro desses túneis armas armas centros de decisão comunicações passa tudo por ali talvez os defensas também estão lá eu acho que é uma boa chance se eu fosse do Hamas e eu sequestrasse 240 pessoas eu colocaria nos túneis porque em cima acima do solo é muito pouco o tipo de proteção que eu eventualmente vão me achar ali você acha que eles já mataram já morreram e achar mesmo não tem como não tem como saber achar recuperaram resgataram um corpo eu dei um resgate de uma pessoa e eu sei que sim uma moça morreu uma moça de 19 anos que era militar morreu foi sequestrada no dia 7 a morte dela tem as duas versões os dois lados Hamas disse que foi um bombardeio israelense que matou ela israel disse que ela foi executada estava circulando fotos dela muito bonita ai eu vi ela mas você que acha foi morta hoje esqueceu cara ela tem um nome meio que hispânico o negócio meio sobrenome dela é meio espânico alguma coisa sobre o nome dela e aí e aí eu sei que a situação é essa eu sei que tem um bebê de 10 meses né o bebê é o mais novo um bebê de 10 meses tem gente de todo jeito estrangeiros eu sei que alguns estrangeiros foram liberados alguns estrangeiros foram liberados foram e aí como é que vai prosseguir a situação cara é muito difícil dizer quer dizer na verdade é nem muito difícil dizer é difícil de você imaginar né porque o que eu acho que vai acontecer é é a eliminação é aquela guerra feia agora aquela guerra feia porque você vai você vai fazer o que? você vai matar todo mundo que está lá dentro você vai eliminar todo mundo que está lá dentro o objetivo do Israel é o que? eliminar eliminar o Hamas libertar os reféns é eliminar o Hamas não é diminuir a capacidade militar do Hamas igual nas tentativas anteriores eliminar o Hamas eliminar o Hamas cara inicialmente é eliminar a presença física do Hamas tá vai sobrar a presença ideológica do Hamas que vai ter que ser eliminada de outros meios ou aparecer outro grupo que tome lugar exatamente que é a influência ideológica do Hamas eu venho repetindo isso que não se mata ideia com bomba ideia não se mata com bomba ideia se mata com outra ideia ideia que seja melhor não com bomba matou todos os integrantes do Hamas vamos supor vai ficar gente pra trás vai ficar gente que perdeu parente vai ficar gente com rancor então o Hamas sobrevive nessas pessoas a ideia do Hamas sobrevive nessas pessoas pra essas pessoas o Hamas é um mártir então você tem que desmistificar essa questão do martírio da organização se Israel quer vencer o Hamas de vez ele tem que desmistificar a ideia do martírio da organização é isso e como faz isso é complicado complicadíssimo porque não sei se tem bomba pra isso não tem bomba pra isso quem fez isso com sucesso e o pessoal fala mas ainda tem neonazista ainda tem neonazista uns caras aqui outros caras ali mas a Alemanha não é mais o terceiro Reich a Alemanha não é mais então foi desnazificada foi foi sobrou pode apontar quem você quiser que tinha funcionado o governo de Hitler que tem que teve cargo no governo pós-guerra teve mesmo todo mundo que era alemão antes da segunda guerra era alemão depois né então você precisava de pôr alguém no comando a mesma coisa aconteceu no Japão mas essencialmente o Japão em 1945 morreu em 1945 Japão militarista Japão conquista saindo doido passando faca em todo mundo ficou pra trás hoje você tem o Japão kawaii um Japão que agora tá pensando em se rearmar 70, 80 anos depois tá pensando em se rearmar tá pensando em mudar a constituição de 47 né mas aquele Japão muito doido o Japão que sai conquistando o Japão militarista o Japão Bushido não não tem mais o Japão virou outra coisa a ideia do japonês o terrorista é outra parada né é outra parada os britânicos fizeram isso na Índia né inclusive aquela questão aquele cenário ali do Indiana Jones do tempo da perdição sei aquela seita arrancadora de coração ali é que é adoradores de esquecer o nome do deus que os caras adoram lá cara é Deus que os caras adoram lá no Indiana Deus eu assisti tanto desse filme e eu vim esquecer agora é colimar colimar eu acho que é colimar que aquele cara do coração do outro foi impressionado aquilo era de verdade existia uma seita que fazia aquele tipo de coisa existia uma seita muito parecida com aquilo ali e os ingleses passaram a lâmina em todo mundo geral eliminaram o negócio e terminaram terminaram né e deixou de existir né deixou de existir é claro que eles mantiveram a colonização deles durante muito mais tempo depois mas o que o Netanyahu anunciou recentemente de vamos ocupar indefinidamente indefinidamente a faixa de gás a segurança de faixa de gás é nossa indefinidamente significa que existe um plano de longo prazo para a eliminação do Hamas do que a ideia do Hamas é porque nos primeiros dias do conflito a posição do Netanyahu era vamos eliminar o Hamas e não queremos mais nada com a faixa de gás significa significa o que que você vai sair da faixa de gás e vai deixar aqui no controle você não vai querer mais nada com a faixa de gás o que significa o que você vai largar a própria sorte como é que você vai atrapalhar por seu favor não entendi aí eu acho que essa conclusão também foi 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 atingida por pessoas lá mesmo e aí e aí agora eles estão pensando já que eles têm essa responsabilidade inclusive tem grandes intelectuais israelenses da área de defesa que já estão se pronunciando nesse sentido é necessário outros meios para conter a ideia do que é o Hamas a ideologia do Hamas mas por enquanto nós estamos na fase militar e a fase militar a gente consegue o sucesso através de bomba então não é bonito de forma alguma é duro é difícil não é um procedimento que 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 deva ser encarado de forma leve porque é o inferno como o cara falou né mas existe uma lógica por trás desses movimentos que como eu falei vem das experiências anteriores certo o Paquito perguntas aí e eu vi que você fez um vídeo sobre o míssel aquele míssel amarelo o que? foguete Kassan né é o foguete palestino que eles lançam da faixa de Gaza contra Israel com uma orgiva pequena orgiva de fragmentação aí tem um carro né você viu é assim é feito para causar danos pontuais danos pontuais bendito danos pontuais a alvos sem blindar alvos sem blindagem quer dizer não é feito para destruir uma casa mata não é feito para destruir um tanque é feito para matar gente e causar danos a digamos assim infraestrutura civil tem né porque ele ele fragmenta ele lança com estilhaços os rolamentos metálicos né uma bolinha daquela voando em alta velocidade mata mata e depois você acha esse místil por favor fala Eliseu Barros mandou aqui pergunta por que a desinformação é propagada quase que imediatamente nessa guerra você acredita que há interesse político e midiático em acabar com a honra de Israel e se sim por que? pessoalmente existe por alguns canais de mídia existe definitivamente é bem claro vai me perguntar as fontes agora não sei o que te dá as fontes né mas eu percebo isso e da parte do Hamas da mesma da parte do Hamas o Hamas é uma força hoje tão moderna quanto qualquer outra dessas que a gente vê viu por exemplo na Ucrânia a Ucrânia rapidinho percebeu o valor da guerra midiática rapidinho ganhou corações no mundo inteiro com guerra midiática a mesma coisa o Hamas tá fazendo eles se modernizaram eles tão fazendo vídeos muito bem editados mostrando as ações dos caras que saem dos buracos e atiram e tal que pra olhos leigos parece que eles estão realmente fazendo algo muito valoroso que causa um dano absurdo nossa destruiu não sei quantos veículos só nesse vídeo aqui eu vi 10 voando não é bem assim mas eles sabem que isso influencia bastante nas populações que estão ligadas permanentemente às mídias sociais e aqui no ocidente que são nações que financiam a Palestina a grande linha de financiamento da Palestina vem da Europa não é isso vem da Europa fundos de assistência europeus né e então é pouca grana não é muito dinheiro muito dinheiro anual a Alemanha chegou a cogitar cortar isso nos dois três primeiros dias depois eles voltaram atrás não gente peraí não é assim não não quis dizer isso é por causa da pressão popular da pressão popular porque começou a montar aquele negócio de bomba em cima de civil bomba em cima de criança bomba em cima então é é nos primeiros dias do conflito você vai lembrar disso ou era na internet no primeiro ou segundo dia do conflito o tanto de gente pró-Israel o tanto de ai meu Deus do céu as criancinhas os bebês que foram degolados e blá 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 e não sei o que gol Israel gol Israel aí Israel foi pisou pesado mudou mudou pro outro lado porque agora quem tá sofrendo são as crianças israelenses as crianças palestinas é isso os vídeos que a gente vê de dar a pena de cortar o coração daquelas criancinhas feridas chorando né é sem esperança nenhuma e isso mudou a opinião pública por que é tão importante mudar a opinião pública de países ocidentais por quê por quê porque países ocidentais são em sua maioria países de regimes democráticos países que recorrem a eleições né pra definição de liderança então você pode dizer o que que todos os países da Europa todos os países da América que seja do norte do sul eles elegem deputados elegem senadores então esses caras eles tem que nadar conforme a corrente anda e são esses caras que votam pacotes de auxílio são esses caras que votam sanções são esses caras que se manifestam publicamente fazendo pressão por cessar fogo são esses caras que se manifestam publicamente pedindo o fim do bombardeio a abertura de pausa humanitária então é essencialmente um esforço pra controlar a política do país através do povo e o povo o povo é facilmente medido através a flutuação de humor do povo é facilmente medida através do que das redes sociais porque tem as enquetes pega um enquete de um cara no youtube de um cara no twitter quem você apoia na sua guerra Israel ou palestina imensa maioria vai dar 80% Hamas Hamas ou palestina Hamas palestina é a melhor coisa hoje e se você for dizer assim em matéria da guerra misturou misturou quem você apoia Hamas ou Israel será que Hamas lê as que ouvi sim é mesmo sim a maioria das que ouvi sim por fim se você compreender qual que é o cenário né por que que a guerra se transformou nisso lá nos anos 50 era no meio do deserto que basicamente é o terreno de guerra perfeito porque não tem ninguém né exato as pessoas as pessoas adoram a guerra no deserto porque você não mata ninguém que não está diretamente envolvido é a guerra mais perfeita que existe então muda para um cenário desse de guerra dentro de cidade guerra dentro da casa das pessoas que é o terror né o terror absurdo mas se você se você pensar né a natureza dessa guerra ela é uma guerra de acordo com de acordo com os os postulados né do Hamas das outras organizações resbalar esses caras votam né votam eles eles juram ação pela não é pela instalação do estado palestina é pela destruição do estado eles não admitem que haja não admitem que haja dois dois não é pra ter estado de israel entendeu então o resbalar é claro não pode ter estado de israel cara vilela não gosta de vilela tem um cara ali fora com a faca na mão não pode vilela se você sair aqui eu bato o que que tu faz e aí e aí se você sair aqui eu te marro tá do lado e fora do portão tá do lado e fora do portão se você sair daqui eu te marro uma hora essa situação vai desequilibrar pra um lado ou pro outro não vai então você tá vendo é um tema extremamente difícil de falar difícil de se manifestar porque você é facilmente mal compreendido total todo mundo que fala a respeito disso tem que colocar aqui uma opinião você tá defendendo uma você tá defendendo o outro você é a favor de morte de criança você é antissemitas você quer a morte dos judeus você quer a morte dos judeus não cara eu eu não tô nesse nessa vibe de discutir essas coisas eu tô te dizendo o que eu vim aqui falar hoje foi tentar elucidar pra vocês qual que é a razão por trás daquele tipo de comportamento daquelas decisões lá daquelas decisões lá não tô defendendo todas as ações de Israel né porque defendendo a causa deles eles eles já passaram por cima de normas internacionais diversas vezes defendendo a causa deles tá então se você tomar uma abordagem puramente legalista você vai reprovar Israel em diversos pontos tá se você for tomar uma abordagem personalista ou seja tentar entender o que o povo judeu sionista defende né guarda como sagrado é é a manutenção do seu do direito do estado de Israel existir entendeu porque de jura ele existe a maioria da ONU concorda que ele existe tem relações diplomáticas pouquíssimos os países que não tem cara existem organizações armadas que trabalham com financiamento de nações desse grupo pequeno que não aprova que vai dizer que você não existe que você não tem que existir mesmo depois de 70 anos grana e abrigo pra esse cara que tá com a faca lá fora tá com a faca lá fora tá dando óculos de visão noturna tá dando informação a hora que eu saio a hora que você sai a hora que você quer dizer você fica pensando assim como é que eu vou resolver essa situação como é que você vai resolver essa situação então é permanente não adianta você tentar acalmar o sujeito porque o sujeito tá lá te julgando de morte então porra é uma situação extremamente complexa por isso que eu digo eu é falar disso falar disso é é um tema é um tema espinhoso é um tema espinhoso porque você tem que obrigatoriamente os caras esperam que você toma um lado toma um lado aí toma um lado aí né então é é é é a experiência mais crua mais crua da guerra que a gente pode ter é essa né é essa que a gente tá vendo agora né e e e a Ucrânia também a Ucrânia a Ucrânia pois é a Ucrânia é a Ucrânia se se parece que acabou a guerra lá é parece que acabou porque é o é o a falta de a falta de progresso na linha de frente ela causa desinteresse é é isso que tá acontecendo agora é um grande marasmo ali um equilíbrio de força tão grande quer dizer a Rússia é uma grande potência militar a Ucrânia não é tão grande assim mas a Ucrânia vem sendo financiada por grandes potências e chegou no equilíbrio ninguém consegue passar porque os dois se estabeleceram atrás de campos minados tão vastos tão tão recursivos que não não existe uma saída nesse momento com o arsenal que tá disponível ali não existe uma saída por isso a Ucrânia fica quer isso quer isso quer isso quer isso e aí os Estados Unidos ficam dando a conta gotas né porque não pode enfurecer a Rússia é então a conta gotas cara a história prova que a aplicação de força a conta gotas e nada é a mesma coisa é é então a aplicação de força a conta gotas a aplicação de força a conta gotas é a guerra de 1948 em Israel são cinco caras diferentes agindo totalmente diferentes se eles tivessem juntos coordenados eles destruiriam Israel mas não tava todo mundo separado isso é aplicação de força a conta gota Israel desde o começo dele aprendeu que aplicação de força a conta gota não funciona é é uma paulada direto no nariz que funciona é mas ela mas a escalar isso pra outro nível por exemplo isso é Irã entrar oficialmente nessa guerra ou os Estados Unidos você acredita nisso ou é improvável não nem faço previsão disso não tem como faço porque é bem possível é possível depende que a Síria tá tão acabada mas assim o Irã o Irã tem um problema porque o Irã internamente vai fazer guerra contra Israel ele não tem capacidade de fazer essa guerra direta tá tão longe ele o que ele vai fazer diretamente contra Israel vai ficar lançando míssil só isso ele pode fazer como é que é vai passar pelo território da Síria e depois pelo Líbano pra poder e do Iraque pra poder entrar em Israel a Jordânia com certeza não vai ajudar eles a Arábia Saudita nunca nunca não mas assim muito difícil né a Arábia Saudita não vai é aliada dos Estados Unidos é esta Síria Síria e Iraque Iraque pode se fingir de surdo e eles entram pra Síria e chegam no Líbano ou pela própria escolha de Golã não vai assim cara é muito longe o Irã tá muito longe se o Irã se o Irã entrar nessa as possibilidades dele de ação direta contra Israel são limitadas por isso que ele fica de longe só no é popeteer ali e os Estados Unidos de tereiro né aí também é outro problema né Estados Unidos Estados Unidos tá lá pra proteger Israel o Biden foi lá Biden foi lá né eles querem proteger o aliado deles mas ao mesmo tempo eles têm um problema sério em casa né um problema político sério em casa porque a opinião pública lá dentro dos Estados Unidos não tá tão inicio assim né tá não tá bem dividida bem dividida como tá aqui como tá aqui como tá aqui todo mundo tem uma opinião essencialmente todo mundo tem uma opinião e todo mundo tem direito a ter uma opinião né então é é o que eu falo é o pior cenário de guerra que a gente tá vendo hoje longe de ser Ucrânia porque a Ucrânia teve esses combates urbanos aí bucha teve 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 Barmut é mesmo assim Barmut tava muito pouco ocupada por civil ainda quase todo mundo tinha evacuado então virou aquela guerra meio que estalingrado né tipo assim dois exércitos dentro da cidade mas dois exércitos em estalingrado tinha civil tinha mas boa parte já tinha saído é até que o estado proibiu a saída dos outros civis mas olha a diferença cara e mesmo assim a URSS martelou Barmut destruiu Barmut meio que a torta é direito né a cidade você vê pelas fotos satélites não sou eu que tô falando as fotos mostram claramente acabou a cidade só tem escumbro é é não é ali é exército da Ucrânia contra exército russo é uma guerra tradicional é é uma guerra tipo cara tem bandeirinha mesmo exato agora essa não é diferente lá é qualquer um cara lá é qualquer um porra então resultados são imprevisíveis resultados são imprevisíveis mesmo é a experiência mais feia Egito se mete por enquanto é é difícil Egito se meter mas Egito não se mete porque Egito também não é não é não é muito amigo do Hamas eu não gosto do Hamas de jeito nenhum é então pra ele é bem mais negócio ficar só ali no no canto da da mesa só acompanhando cobrando alguma coisa de vez em quando né Egito não se mete consequentemente Síria não vai se meter porque tem problemas lá dentro dela muito maiores Jordânia não vai se meter assim embora Jordânia tá querendo jogar duro contra Israel né e o Líbano é o que tá mais sinalizando que pode dar um problema o Líbano é embora exista uma resistência política dentro do Líbano a se envolver isso é coisa do resbolá resbolá mas eu já vi outras lideranças libanesas dizendo e clamando por moderação não coloca a gente nessa não coloca a gente nessa foda Paquito tem mais? tem ó o professor Lobão ele mandou aqui numa guerra não tem mocinhos e vilões qual você acha que é o maior erro de ambos os lados? dentro da sua área o maior erro eu vou começar por quem? Hamas o maior erro do Hamas é perseguir na na ideia de eliminação de Israel é uma questão de fé pra eles é uma questão de fé tá mas é é um isso aí se chama águas passadas cara a oportunidade de destruir Israel ficou há 60 70 anos atrás já passou né tá consolidado tem um suporte gigante no mundo inteiro a ONU que queira ou não ah e o que que é a ONU hoje tá lá em Nova York todo mundo respeita inclusive o Brasil então o que que é a ONU? a ONU é uma organização que reúne as nações do mundo você queira ou não ela existe e as normativas delas são majoritariamente respeitadas majoritariamente tô falando que a ONU protesta de forma é totalmente ineficaz contra os conflitos beleza beleza tô falando que na maioria das coisas ainda funciona os países ainda respeitam essa ordem mundial nós não tão vendo a repetição dos anos 30 na Liga das Nações tipo o Japão falando assim quer saber vou embora e sai né a Alemanha quer saber vou embora sai ninguém tá fazendo isso entendeu então a ONU funciona é Israel tá consolidado cara é um Estado que tá aí pra ficar você não vai conseguir nada com essas ideias de 70 anos no passado infelizmente não vai não vai é enquanto não parar com isso o Egito se ligou se ligou nisso nos anos 70 é né vai ter que ficar mesmo é porque você falou é um fanatismo é racional não é racional não é racional então esse é o grande erro pra mim o grande grande erro entre os diversos erros mas esse é o grande erro do Hamas é o grande erro de Israel claro que foi o erro de inteligência logo no começo do dia 7 é esse é um erro tático grande erro tático né é o grande erro eu acho que o estratégico cara é não não resolver essa questão de uma vez é não resolver essa questão árabe palestina de uma vez porque ela existe mas como vai resolver eu não sei entendeu eu não estou lá eu não estou lá exatamente chama o cara e vai lá pro zap eu sou eu sou o foda aqui que vou resolver pra você porque é uma treta tão grande mas tem que resolver porra você é o não tem outra alternativa não tem outra alternativa não tem outra alternativa não tem outra alternativa não existe o problema o que você vai fazer se você quer expulsar essa galera pra Jordânia se você quer expulsar essa galera pro Egito nenhum dos dois aceita é acabou a conversa o mundo inteiro sabe que existem árabes palestinos que precisam de ter a pátria árabe palestina exato sabe então meu tem que resolver ah mas se a gente fizer isso a invasão dos assentamentos é assentamentos ilegais aqueles assentamentos ilegais tá bom para véi tá bom meu Deus do céu tá assim eu sei que tá ligado as raízes históricas do judaísmo aquela cidade neblus jericó jericó e não sei o que tá ligado eu sei que tá ligado mano mas nós estamos vivendo o século 21 e é o seguinte você precisa de resolver isso para você poder ganhar um alívio sabe Israel ganhar aquela alívio ele fica assim tá resolvido vocês tem embaixada aqui eu tenho embaixada aí é vamos resolver agora é o seguinte eu existo processo existe pra mim beleza beleza essa conversa desses caras muito doidos aí que quer me destruir você apoia eles você presidente você ou não então resolve aí vai lá apoia todo mundo aí no xadrez é por aí cara é desse jeito esse é o caminho foi isso que o Hussein fez o rei o rei da Jordânia fez isso é lá nos anos final dos anos 60 ele correu com arafato na só eu cara não tem essa não pode que manda que sou eu e é preciso eu acho que é preciso na minha opinião é preciso que haja essa solução eventualmente você tem que dar o lar pros caras entendeu igual eles tem o lar deles agora dá o lar pra eles também dá o lar pro palestino árabe também porque do contrário eu não vejo eu eu pessoalmente não tô dizendo assim eu sou o dono da história eu não sou o dono da história não sou o dono do futuro não tem bola de cristal eu tô dizendo que na minha opinião não vejo outra alternativa não vejo outra alternativa agora o como é que eu compro esse aí a problema pra pessoas muito mais capazes tava encaminhando com o acordo com a Arábia já tinha Egito parece que tava meio que encaminhando pra uma coisa mais pacífica né e aí acontece isso existem extremistas nos dois lados com certeza existem radicais judeus radicais árabes palestinos existem e esses elementos infelizmente são os que dificultam que impedem a solução é é um problemão cara eu eu a gente eu fico consternado assim só de pensar essa pergunta que você me perguntou como eu falei eu sei é tão complicado isso meu deus é complicado e não é a curto prazo não não é a curto prazo não isso aí vai vai demorar mas eu acho que é isso né porque tem alguma outra pergunta que não foi respondida que abarque uma outra questão eu tinha uma dúvida com relação ao IronDome e você falou acho que você mesmo falou da eficiência lá que é 90% eu queria saber é bem alta é bem alta tem esse dado e se tem algum dado de dano colateral assim de estilhaço de misto é porque como que funciona tem uma imagem isso é o segredo tem diversos diagramas inclusive tem vídeo que mostra o funcionamento o IronDome ele tem duas unidades perto da fronteira os caras lançam um míssel pra cair em Israel em Israel aí você tem um radar que fica cobrindo o horizonte permanentemente ele fica cobrindo o horizonte ali permanentemente assim que ele detecta a incursão daqueles objetos no ar ele vai desculpa ele vai computar a localização a trajetória e o possível local de impacto porque se você tem dois pontos no ar você consegue fazer a famosa triangulação é a velocidade outro ponto ok então eu sei que eu sei que foguetes usam uma trajetória parabólica lançou não tem o que fazer mais lançou onde onde agora as variáveis de tempo as variáveis de clima vão fazer ele cair em algum lugar então o programa ele já tem que estar carregado com um software que tem essa capacidade de fazer esse cálculo ó o foguete foi lançado daqui nesta direção é eu mudei o foguete foi lançado daqui nesta direção mas as variáveis meteorológicas por exemplo tem uma corrente que é o bom terá um pouco o lugar de impacto entendeu então você não você está vendo que você não não pode presumir que aqui não é aí o sistema é alimentado com meteorologia temperatura o que seja aí ele vai calcular cara a área de impacto é é isso aqui ó tá a área de impacto provável é isso aqui provável tá então se tem foguete sendo lançado nessa área aqui a jujuba representará uma desculpa cara porra isso é um dano colateral colateral a mesa mas a jujuba representa eu vou usar duas jujubas a jujuba representa não vou usar até mais a jujuba representa populações né centros populacionais se vai cair aqui ó vai cair aqui tá e os foguetes vão dizer que eles eles tem essa essa área aqui ó isso é presumível de queda tá esses aqui estão fora da área você vai atingir qual foguete você vai atingir esse foguete ah tá você lançou 200 foguetes tem prioridade é o foguete que vai cair na área que tem cidade é o que vai ser alvejado não são todos os outros caiam aqui caiu aqui caiu aqui caiu lá no meio do mato caiu enfim eles vão ter que cair na cidade pra eles poderem ser alvejados eles são alvejados como essa informação do radar passa por um controlador o controlador autentica né ele ou seja confirma o que a máquina definiu e ele ordena o lançamento dos mísseis os mísseis são lançados eles são lançados contra essa direção já prevista desses foguetes que estão vindo aqui ele não tem que atingir o foguete no ar não não ele tem uma ogiva como o Cassano também tem que é uma ofensiva de contra é uma ofensiva eu falei ogiva tem uma ogiva de contato com o solo porque ele explode o contato com o solo o Iron Dome ele tem uma ogiva de proximidade ele vai fazendo cálculos o tempo inteiro na trajetória dele quando ele percebe que ele tem um alvo digamos aí próximo pra otimizar o raio de explosão dele ele explode também com fragmentação com diversos detritos diversos estilhados estilhaços são esses estilhaços que destroem o foguete no ar ou seja você tem um foguetinho que a nossa tem um astro em um astro não ele para explodir não destrói ele vai destruir ele vai perder a trajetória dele enfim vai destruir ele os dois foguetes são mais ou menos o mesmo tamanho o Iron Dome é um pouquinho maior do que o Cassano né mas a área de destruição do Iron Dome seria mais ou menos isso aqui ó tá vendo tá assim então é bem provável que você vai conseguir destruir porque a área ele pode ele pode explodir aqui pode explodir aqui pode explodir aqui tudo isso funciona tá porque a área de destruição dele é um 360 né uma esfera que vai que vai afetar essa área inteira então ele vai conseguir destruir entendi é por isso que a tal da taxa de acerta tão é tão é tão alta né este vídeo que você colocou aí o que que é para que tu tá aí tá vendo eles explodem lá você até percebe lá cara eu vi e esse barulho é meio assustador não é meio olha esses não mas aí tá parado tá o que que é isso é uma foto ah tá é assustador essa bagaça cara o alarme toca e aí você escuta e aí eles fazem o cálculo de tempo também se não der certo por exemplo em Tel Aviv são 15 minutos que você tem é 15 minutos para você se esconder e se proteger agora perto da da fronteira às vezes é 15 segundos são 15 minutos agora eu esqueci 1 minuto e meio já não é foguete castanho são foguetes de outras classes olha lá e os fragmentos que nem o o o perguntou que esses fragmentos não caem mas eles não caem assim velocidade da verdade quase inofensiva né ah é é ó de dia esse é o míssel que vai atacar porque tá fazendo curva ah é o vai o nome é cai lamba aí ó o o o o o o o o aí ó o o o o porque que ele deixa um rastro e o outro não deixa é proposital né é proposital pra você acompanhar pra ser mais óbvio se acompanhar a trajetória do chão eles fazem isso olha isso cara olha agora você imagina viver diariamente é negócio desse eu vivi dois dias já foi tenso não dá não dá meu Deus eu tava em tela ali é Paquito esse míssel que ele falou amarelo qualquer pra você colocar aí na não não eu usei aquele lá da capa mas aquilo foi o cara que pintou daquela não é não é realmente ele ele ama eu entendi é o caçam caçam é que a ss a m entendi é esse foguete é um foguete artesanal é nada do ramas né é que é o digamos tão mais usado mais popular mas ele também tem um alcance muito curto a cidade costeira que eu lembrei agora chama acho que é lá ela fica próxima ali ao norte de Gaza mas eles são foguetes de curto alcance não é só o caçam que tá no arsenal do ramas tem outros tem foguetes russos lá é resbola tem projeto o resbola tem foguete melhor o resbola tem tem um arsenal até maior né tem quem diga que o arsenal tem que dizer que é isso isso aí é o caçam achei que era bem bem maior não é coisinha assim mesmo isso aí os caras fazem tubo de água caramba tubo de água motor de açúcar é a a espuleta dele é feita com prego uma mola e uma munição de arma de fogo pra detonar a ogiva a ogiva é de TNT TNT com essas esses rolamentos entende Júlio obrigado demais cara pelo papo cara mas eu pra entender muito aí eu acho que agora fala do teu canal e faz um fechamento aí se faltou algum ponto costurar mas é contigo aí obrigado demais pela tua volta aí espero que venha mais vezes pra falar vamos voltar sempre que precisamos a gente volta é o seguinte a sala de guerra é um canal sobre história da guerra história militar história da guerra é a história humana basicamente ela tá voltada ela tá voltando no fenômeno guerra batalhas guerras batalhas guerras conflitos tudo isso e assim inevitavelmente a gente fala muito mais da segunda guerra mundial que foi o maior dos conflitos é o conflito que a audiência mais gosta é mas assim recentemente a gente vem também detalhando bastante aspectos do conflito árabe israelense né porque é é o que tá na mídia basicamente é o que tá no trend os trending topics então a gente tem apostado bastante nesses conteúdos também com bastante sucesso mas os vídeos são publicados sempre no domingo às 11 da manhã é e lives são feitas também ao longo de toda a semana pra poder manter a situação atualizada quando acontece alguma coisa ou quando acontece alguma coisa muito importante a gente tem que cobrir né é mas é é um trabalho que tá agora agora com 710 712 mil inscritos e quantas milhões de visualizações que a gente tá chegando a 100 milhões de visualizações aí é e eu convido todo mundo que não conhece né que tem que já se inscrever agora já se inscrever já virou a capacidade de explicação dele é muito muito boa acho que você coloca num nível que qualquer um possa entender realmente ah é que eu fico feliz que as pessoas consigam abstrair pelo menos uma parte tá entendendo velho entendeu a personificação do meme do sabo muito é eu sabo muito eu sabo obrigado demais cara eu agradeço mais uma vez o convite vamos falar sobre a participação brasileira na segunda guerra depois vamos também vamos também falar sobre a participação brasileira na segunda guerra a gente ia falar com aquele cara que você falou mas ele tá mal de saúde né não ele não é que ele tá mal de saúde o capitão Souza ele tá com 99 anos de idade mas passa a gente pra lá e ele ele tá muito bem cara ele é fantástico ele foi lá pra minha cidade em julho e ele me cumprimentou assim me deu um abraço um tapão nas costas eu falei não que isso não é possível porque você tem 99 anos eu cumprimentei ele assim naquela sei sei peraí 99 anos ele deu um puxão eu quis já trazer ele por agora mas é o seguinte ele acabou de voltar de uma viagem pra Salvador que ele atendeu lá uma cerimônia de formatura de alguém algum parente não sei e aí o capitão Souza pediu pra ele ficar um pouquinho mais reservado nesse final de ano mas que no ano que vem em 2024 ele estaria à disposição então fechou para vir aqui pra conversar com você então fechou aí a gente pode trazer ele sem problema trazer sim achei que a gente ia precisar vir lá obrigado demais ô ô ô o Paquito é o seguinte cara assunto assunto bem profundo aqui nossa velho é o seguinte fala da Insider aí é você viu o Paquito acha que tá ele tem uma cabeça de velho a praça é nossa é a praça é nossa fala aí o Carlos Alberto cara ó é só ultima chance de aproveitar lá essas promoções incríveis da Insider da Black Friday aí Black novembro que chega até 40% de desconto né vai usar o nosso cupom link na descrição você você usa o nosso você acessando aí a Insider pelo nosso PR code ou pelo link na descrição você já vai lá direto pro site deles com o nosso cupom então você não precisa nem decorar o nosso cupom já é direto o nosso link lá você vai direto pra lá que você vai ter o desconto do site mais o desconto do nosso cupom que juntos aí podem somar até 40% de desconto aí nas suas camisetas cuecas que são aí os chefes aí né a cuequinha da Insider que vocês comparam que nós mostramos o negócio é bom mesmo além dos kits lá que a gente montou especialmente pra vocês e aí vocês tem aí até 40% de desconto com o nosso códigozinho que é só você clicar no link já vai automático lá pro seu caminho fechou? fechou então dá like se inscreva no canal torna esse member pra participar de lives especiais como essa e Paquito é contigo agora esse assunto o que o pessoal escreve nos comentários pra provar é o seguinte pra você provar pra gente que chegou aqui até agora comenta aí pra gente conta gotas conta gotas coloca aí nos comentários escreva conta gotas que a gente sabe que você sabe que a gente sabe que você sabe até mais gente fique com Deus beijo no cotovelo e tchau